Atenção para o top de 5 segundos Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo Atenção para o top de 5 segundos Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo Boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense Grande abraço para você, um prazer grande estarmos juntos aqui com você, meu amigo, minha amiga Nesse dia, 8 de maio de 2020 Um abraço grande para você Que está nos prestigiando e ligado aí na nossa programação Aqui pela Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense Você que nos acompanha pelo radinho E os amigos que nos acompanham aí pela nossa fanpage no Facebook Muito obrigado pelo carinho da companhia de todos vocês Deixa eu destacar aqui ainda para os nossos amigos aí que estão sempre nos prestigiando E aí pela nossa fanpage também do Jornal O Tempo aí no Facebook A moçada que nos acompanha aqui pela fanpage da Rádio Jornal 1340, né? Muito obrigado aos amigos, sempre nos prestigiando, ligados na nossa programação E um alô especial também, a rapaziada lá que nos acompanha pelo Com Leste Notícias Grande abraço, amigos, você aí ligado na nossa programação E a gente, essa semana, foi uma semana aí com algumas notícias assim Que nos deixaram, digamos, de queixo caído, né? Em razão da escolha de determinadas pessoas, né? De determinadas situações E vai conversar conosco sobre escolhas, sobre esses problemas todos O meu amigo Léo Peclar, que está conosco aqui hoje, né? Eu selecionei aqui temas como depressão, suicídio Doenças mentais de cunho neurológico e psicótico, né? E na segunda-feira nós fomos acordados com a triste notícia Do falecimento do ator Flávio Migliaccio, né? Que cometeu um suicídio, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui com o nosso amigo Léo Peclar E tivemos ontem também, minha gente, uma notícia muito triste Vindo lá de Rio Vermelho, onde uma menina foi mantida em cárcere privada E foi violentada pelo padrasto, né? Com uma proteção da mãe Essas são as informações que a gente tem dos vizinhos e moradores lá da localidade Então, assim, pessoal, isso certamente são coisas que acabam sendo para todos, né? Para a vítima e para a própria sociedade em si que fica, meu amigo Léo Fica meio que inauseada com essas histórias, né? Que são nos apresentadas, né? E como que nós devemos reagir O que que passa pela cabeça dessas pessoas, né? O meu amigo Leonardo Peclar É psicanalista, hipnoterapeuta, professor, escritor E parceiro aqui do programa Flávio Azevedo Sempre que pode estar aqui conosco emprestando um pouco do seu conhecimento Para bater um papo com a gente aqui Meu amigo Léo Seu boa tarde para a rapaziada que está aí ligada no programa Flávio Azevedo Fala pertinho do microfone aí Para a gente pegar bem a sua voz Seu boa tarde para a rapaziada que está nos acompanhando Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes desse programa, dessa rádio Que eu tenho sempre uma honra de participar Flávio, eu admiro a sua militância jornalística E pode contar sempre comigo Meu irmão, o prazer é meu E eu aproveito para mandar um abraço aqui para Manuela Estrela Para Ângela Lopes Para Cristiane Santos de Andrade Para Márcia Santiago Sandra Costa Meu amigo Adilson Siqueira O glorioso César Cadê aqui? César Nascimento Sérgio Luiz dos Santos Minha amiga Márcia Cristina Zaniboni Que está brava aí com a situação das estradas do nosso município Meu amigo Baeta Gás Grande abraço Glaucia Nunes também nos acompanhando Nos prestigiando aqui Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência Minha gente Obrigado aí pelo carinho de todos vocês Sempre nos prestigiando Bom, a gente pede que você compartilhe aí o nosso vídeo Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube Por favor, não deixe também deixar seu like aí no nosso canal Não deixe de acompanhar Aliás, quero agradecer aqui de público Os 34 mil inscritos lá no nosso canal no YouTube Eu acho que 34 mil inscritos no canal de um jornalista da Roça Que só fala de Rio Bonito É um número assim muito, muito interessante Muito obrigado amigos que nos acompanham Então vão lá, se inscrevam, nos acompanhem Deixa like, dislike Rapaziada do Facebook aí também São 24.600 seguidores por aí nos prestigiando Mais 7 mil e alguma coisa no Instagram Muito obrigado a todos Rapaziada que está no Instagram do meu amigo Léo Peklai também Abraço para vocês Sejam bem-vindos E muito obrigado aí pelo carinho de todos Que estão sempre nos prestigiando Minha gente, vamos começar então falando Dessa situação que nos surpreendeu na última segunda-feira A notícia do falecimento do ator Flávio Migliatis E assim, o Flávio Migliatis é um rio bonitense Porque desde os anos 70 ele mora aqui conosco Desde o molequinho, eu e o Léo Peklai Que somos oriundos da Serra do Sambê Nos acostumamos a ver o xerife passando lá em frente de casa Eu nem sabia que o nome do Flávio Migliatis era esse Quando a gente era moleque A gente chamava de xerife Depois a gente foi crescendo Eu comecei, ingressei no jornalismo E os contatos que eu comecei a ter com o Flávio Eu percebi que ele não era muito fã desse negócio De ser chamado de tio maneco, de xerife De ser chamado de seu xalita Ele não curtia essa parada Ele tentava ser um rio bonitense comum Aqui na nossa cidade Muita gente acabava chamando o Flávio de antipático Com essa coisa toda Dizendo que ele era arrogante Não falava com ninguém Que não dava um modinho Eu particularmente, Léo Acho que como eu escrevi no texto do meu Facebook Eu acho que o Flávio era um sujeito extremamente tímido Em alguns momentos até recluso Canto daquelas ideias dele E aquela tal carta que ele teria deixado Na cena da sua despedida Mostra um pouco disso Dessa coisa mais Dessa figura mais reclusa Então vamos falar aqui, minha gente Não sobre a questão da morte do Flávio em si Que já é de domínio de todos O que aconteceu Mas as razões que levam pessoas E aqui em Rio Bonito Se não me engano Nos últimos quatro, cinco anos Nós temos aí próximo de dez casos de suicídio E minha gente Não tem esse negócio do cara que Ah, ele descobriu que estava doente Que a mulher largou Porque faltou Deus Não tem nada disso Pessoas bem estabelecidas Pessoas com boa condição financeira Gente com... Entre esses que decidiram pelo suicídio Por um termo à vida Muita gente com a família estruturada E tomou essa decisão E por isso o meu amigo Léo Está aqui para tentar Desvendarmos esses mistérios da cabeça E aí, Léo? Como é que é isso, cara? Existe essa... No imaginário popular Esse negócio Ah, rapaz, ele ficou triste Porque a namorada largou Porque não sei o quê Porque está devendo Descobriu uma doença E a gente vai levantar as histórias E a gente pode não ter nada disso, cara Como é que é isso, Léo? Beleza, Flávio Quero saudar a todos Que estão aí acompanhando pelo Facebook seu Tem vários amigos meus Que já mandaram o Zap Dizendo que estão vendo lá Inclusive a Glaucia Que você falou Agora é uma advogada de Itaboraí Conhecida Bem-vindo a todos Flávio Uma coisa que é importante dizer Quem se suicida Seja qual for a pessoa Ela está passando por um quadro de doença A morte, o suicídio É o último estágio de uma depressão Ah, mas o xerife trabalhava O Flávio Trabalhava Não parecia a depressão Não Depressão não tem cara Não tem aparência Vamos acabar com aquele estereótipo O deprimido sempre está trancado no meu quarto Também Alguns sim Mas não todos Tem os depressivos do dia a dia Que trabalham Manter uma rotina social Conseguem ainda manter Mas quando chega em casa O mundo desaba de novo Então O suicídio Eu falo sem medo de errar É o último estágio de uma depressão Que já vem acompanhando a pessoa Não sei quanto tempo Então se ele fez isso E aqui a gente não vai analisar A vida dele Claro que não Se ele fez Qualquer pessoa fez Não sei se você viu No mesmo dia que ele Uma jovem Em cima do jardim também Atentou contra a sua vida Se eles fizeram Com certeza Vou falar uma coisa Mais audaciosa ainda O suicídio É um sintoma Como você falou Não é uma causa Lógico que não Assim como Tomar remédio É um sintoma Suicídio é um sintoma O que leva a pessoa A suicidar-se Nesse caso em questão Terapeuticamente falando O suicídio não é o mais importante Você entende? Porque essa pessoa Ela já vem se suicidando De várias formas Eu até ouvi Um especialista Comentando sobre esse caso Ele dizendo que Quando a pessoa chega A tirar a vida Ela já vinha se matando Aos poucos Através de uma série De comportamentos De escolhas Quando o cara Fica no quarto Ele não quer ver ninguém Porque ele já está Ele já está se suicidando Ele também Ele já não quer ver ninguém E no caso Do Flávio Que foi uma situação De enforcamento Outros casos Aqui de Rio Bonito Que alguém tomou Medicamento Outro que deu um tiro E tal Na verdade ali É o último estágio Dessa etapa Que começa Com esse isolamento É isso que você está Querendo dizer Exatamente isso O suicídio Para a pessoa em si Não foi tão drama Tão grave Como para nós Que é uma surpresa Com certeza Eu falo de novo Aqui sem medo O suicida Já planejou isso Mil vezes na sua mente Antes de chegar A vida de fato Pegando o exemplo dele Se enforcou naquele dia Quantas vezes Talvez Fábio Ele tenha ensaiado aquilo Ou tenha pensado Que ia ser remédio Que ia ser tiro Talvez seja um tiro melhor Talvez seja tomar remédio Até o dia que Não sei lá o motivo qual O dia que chega É hoje A coragem Vem ao extremo Ou o medo ao extremo Não dizia coragem O medo de viver E chega a vias de fato Então todo suicida Ele dá sinais Dá alerta E esse último dia Léo Tem um start Né Porque esse último ato O filho do Flávio Diz que ele saiu No Rio De táxi Determinado Né Pelo texto Que o Marcelo Migliatti Que é o filho do Flávio Coloca A gente percebe Pelo que ele escreve Que o Flávio Ele escolheu isso Lá no Rio E veio pra Rio Bonito Pra poder ficar Tranquilo na dele E terminar De fazer o seu Aquilo que ele já tinha decidido Né Mas tem assim Um Um estampido Né Digamos assim Algo que Um gatil Isso Obrigado De repente Uma discussão Com alguém Ou não Ou simplesmente O cara falou É hoje É hoje Como é que funciona Cada caso É um caso Pelo que ele escreveu Na carta Me permite fazer Aqui uma humilde análise Sem a menor pretensão De estar com a verdade Eu percebi Não sei se você concorda Comigo Muito gatilho social Ele falou muito Sobre a situação Do país Do idoso no país Eu nem me refiro A pandemia Não sei O que ele quis dizer Com aquilo Só ele que sabe Você não percebeu Que ele falou um pouco Essa crítica social O idoso no Brasil Não dá certo Eu encontro com pessoas Que não sei o que Pode ser um gatilho Momentâneo Pode ser cultural Social Enfim A gente percebe Também Que por vezes Sobretudo As pessoas De mais idade Eu acho que O Flávio Acabe ele Entrando dentro De um recorte Diferente dos outros Que se suicidaram Aqui em nossa cidade Pessoas mais jovens O empresário O profissional de saúde Dois profissionais De saúde Que inclusive Amigos meus Que estudaram comigo Trabalharam comigo E cometeram esse suicídio Nessa questão Da velhice Por exemplo Que ele Enfatizou Na carta que deixa Isso Acaba sendo De repente Um recorte específico Para aquele grupo De pessoas A gente pode entender Isso também Com certeza Eu hoje falava Com uma cliente Sobre isso hoje E aí me permite Se eu romper de novo Essa impotência Da velhice E a impotência Que eu falo aqui Gente Não é impotência sexual Não Eu digo É a impotência Do cara perceber Que as forças Estão faltando Que ele já não consegue Dirigir mais Que ele precisa De alguém ao lado Para poder auxiliar É o filho Que fala assim Não, você não pode Mais morar sozinho Vou botar alguém Lá com você Para vigiar você À noite Para que você Levantar Não cair Isso parece Isso parece que incomoda Às vezes Algumas pessoas E o cara Começa Se ele já tem Essa depressão A coisa vai caminhando Um pouco mais depressa Ainda para esse desfecho É mais ou menos isso Você foi cirúrgico agora Perfeito, né Inclusive Freud dizia Que uma das coisas Que mais é material Terapêutico É a decrepitude Da vida Que Freud diz Justamente isso Parece que A energia Vital Continua Mas o corpo Não acompanha E Freud falava muito Sobre isso Que muitas pessoas Na meia idade A partir de 50 anos Procuram a terapia Talvez sem graves Motivos aparentes Mas com essa Decrepitude da vida Eu estou aqui Porque eu vejo Os meus anos passando E uma coisa Que ele falou Que eu fiquei muito chocado Na carta A coisa que mais Me chocou Ele falou que parece Que jogou 85 anos fora Não tem sentido Eu achei muito forte aquilo Como se nada Que ele fez na vida Tivesse tido sentido E o cara assim Extremamente premiado Premiado E reconhecido Sobretudo nos últimos anos Sempre com papel De destaque Nas novelas Na TV E aí é por isso Que eu digo gente Que esse negócio De fama De dinheiro Não significa nada Porque geralmente É o que o senso comum Diz Mas como é que pode O cara que tinha grana O cara que era da televisão O cara que era famoso Porque o senso comum Associa Felicidade A ter dinheiro A ser famoso A estar na TV E na verdade Não tem nada disso Nada disso Nada disso A felicidade é um processo Muito pessoal De autoconhecimento De realização de sonhos Como você falou O Flávio tinha Vários premiações Mas será que ele Realizou os sonhos dele? A gente não sabe Será que ele era Em paz com a família? A gente não sabe Será que você Flávio Está aqui na minha frente É em paz com a família? Eu não sei O que que passa Será que eu sou Em paz com a minha família? Então Felicidade é algo Muito subjetivo Porém Uma coisa é certa A felicidade passa Pelo autoconhecimento E não passa Para adquirir bens Fama Prêmio Pelo contrário Às vezes tudo isso Se encontrar uma pessoa Desorganizada emocionalmente Flávio Leva a pessoa A ruína emocional Não sabe administrar Fama O dinheiro Enfim É um fracasso Agora Eu queria trazer Um outro assunto Aqui Muito emblemático E conhecido De Rio Bonito Leandro Eu queria falar Sobre o René Sena O milionário Da Mega Sena Que foi assassinado Aqui em Bonito Em 2007 E tinha ganho Ali 52 bilhões Na Mega Sena Num trabalho Que eu fiz Na faculdade À época Eu estava na faculdade Fazendo comunicação social E a gente fez lá Uma pesquisa De perfil E existe um caminho Nesse trabalho Que nós fizemos Que a gente pode entender Que o René Através de suas escolhas Ele meio que Como se suicidou também Porque Teve escolhas erradas E eu não estou falando aqui Gente Da esposa não Estou falando aqui De uma outra Configuração de situações Em vez de contratar Uma empresa de segurança Idônea Correta Ele contratava Ex-policiais militares Com história De associação Ao que não presta E tal Continuou Continuou tentando Levar uma vida normal Sendo que ele não podia Mais ter essa vida normal E talvez Essa situação toda Tenha permitido Que os criminosos O encontrassem Naquele domingo Dia 7 de janeiro E tirassem a vida dele No bar Em Lavras Como é que você analisa Essas escolhas De alguém E me despertou Esse assunto aqui Agora que você falou De não saber lidar Com dinheiro Não saber lidar Com fama Não saber lidar Tem gente Que acaba Galgando As escadas Da escala social Muito rapidamente E assim Para quem não conhece Estudem a pirâmide De Maslow Acredito que você Deve conhecer A pirâmide De Maslow São se não me engano Quatro estágios A parte da pirâmide A base Aqueles que são Muito pobres Depois nós temos Aí os Os médios E depois o O médio Quase Até que você chega Na pirâmide Na ponta da pirâmide Onde estão os milionários Os Bill Gates Da vida Nesse pessoal E de repente O cara que ganha 52 milhões Ele sai lá Da base da pirâmide E chega lá No topo Mas ele não tem Sustentação Para estar no topo E acaba Que ele toma decisões Como aconteceu com o René Que acabam descambando Para o seu assassinato E no trabalho Que a gente fez Na faculdade Uma das vertentes Era essa Que o sujeito Acabou meio que Isso pode ser entendido Também como uma espécie De suicídio Porque ele não soube Lidar com aquele momento A gente pode fazer Essa análise Dessa maneira Como é que você vê isso? Pode sim, Flávio Mas aí Eu vejo até assim Uma comprovação Que o cara não tinha Menor Aquele do humano Maturidade humana Não soube lidar Imagina as emoções Que brotam na pessoa Que ficou milionária Na noite pro dia Qualquer um de nós Você imagina Se eu não tiver Um mínimo De maturidade humana De desenvolvimento humano Lembra? A inteligência emocional Se o cara tiver Um mínimo Geralmente quem vê isso aí É uma pessoa muito humilde mesmo Que vem lá Da base da pirâmide O cara pira Até eu piraria Eu acho Não sei É porque Para que as pessoas Que estejam nos acompanhando Entendam Esse caminhar Essa evolução Nessa pirâmide social Ela nos traz Maturidade Você sofre decepções E vitórias Ao longo Da escala Dessa pirâmide Até chegar no topo Que te dão sustentação Para estar nesse topo Mas quando você entra Num elevador Lá na base E de repente Sai lá em cima Você está De repente chegou ali Opa Quem é que está aqui Não conheço ninguém É mais ou menos isso A gente pode enxergar Dessa maneira Perfeito Recordei de outro caso aqui Aquele rapaz Vendia sacolé Picolé Mesma coisa Gastou tudo Não sei com o que Voltou a vender picolé Quer dizer A gente está de fora Os leigos falavam assim Como é que pode É um absurdo Perder tudo Mas para ele Não é absurdo A mente dele Estava naquele processo É um absurdo sim Mas você entende Que para ele Não foi consciente Ah vou perder tudo Lógico que não Quem que ganha um milhão E pensa assim Estou afim de perder tudo Daqui a um ano Para ele Foi um processo De imaturidade emocional De ser traído Por pessoas Não ter Condições de filtrar Pessoas que se aproximam Por isso que é importante Esse processo De amadurecimento E como essa escala Acaba sendo meteórica Ele não ganha maturidade Também Para poder fazer Esse balanço Opa Não vou entrar por aqui não Vou pular de cara Porque Tudo para o cara é novo Não tinha maturidade E não teve tempo De adquirir Por causa dessa rapidez Eu costumo dizer Que tudo que começa grande É o que Tudo que começa grande É monstro É tipo Frankenstein Já começou grande Mas é um monstro Então não tem Que não dar certo Não dá para nascer pronto Essa prontidão Ela tem que vir Ao longo Agora Uma pergunta Léo Interessante Que eu vi Inúmeros comentários Nas redes sociais De pessoas Que assim como eu Conheci o Flávio Lidava com ele Em inúmeras oportunidades Em eventos O Flávio Minha gente Para quem não sabe Era muito ativo Aqui em Rio Bonito Participava da Agenda 21 Participava da Agenda União De Conselho Municipal E levava ideias Inclusive ele fez Uma época Uma rede social Fez um Facebook dele Onde ele colocava As ideias ali Se ele fosse prefeito E tal O Flávio nunca se identificou Como um ator Ele sempre se identificava Como um ativista Um cara preocupado Com o meio ambiente Um cara preocupado Com a cidade Com o desenvolvimento social Da cidade econômica Essa coisa toda E muita gente Que tinha esse convívio Como eu tinha com ele Em alguns momentos Em esses espaços Que a gente conversava Eu vi pessoas Comentando o seguinte Poxa Se eu soubesse Se eu tivesse visto E o caso Por exemplo Do empresário Aqui de Rio Bonito O Tonial Miranda Também Muitos amigos Em comum Era um cara Que lidava com a gente O dia todo Sempre E muitos amigos Em comum E conversa comigo Depois Flávio Eu estive com ele No dia anterior Se eu tivesse visto E tem muita gente Que carrega esse peso Vês o cara Que é amigo Muito próximo Eu não vi Rapaz Léo Tem alguma sinalização Realmente Ou essa pessoa Consegue Mascarar Consegue escamotear Esconder Esses sinais Ou talvez Ou talvez A gente ache Que o sujeito Está tão tranquilo Que a gente Não consegue enxergar Como é que é isso Esse cara Que está do lado Desse depressivo Eu costumo dizer Que algumas depressões Usando aqui O termo da moda São o termo da moda Por conta do coronavírus Alguns depressivos São assintomáticos Ou seja Você lida com ele No dia a dia No caso do Tonial Por exemplo Ele tinha conversado No dia anterior Do seu suicídio Com empresários Da cidade Para fazer o investimento Botava o casal O dinheiro e tudo Vamos fazer Que o investimento Tal, tal, tal Vamos construir Isso, aquilo Vamos juntos Fulano vai dar tanto Eu dou tanto Porque ninguém imaginou Que no outro dia Chega essa história Então cara Assim Nós que estamos do lado Léo A gente consegue enxergar Como é que é isso Flávio Eu acredito Que quem está muito próximo Consegue Quando você fala Nós Depende de nós Quem Como eu disse A pessoa pode ter Uma vida social Aparentemente Normal Sã Sorrindo Fazendo Mas quando chega em casa Dificilmente A pessoa que convive com ele Vai perceber Só o travesseiro que sabe O travesseiro é quem está muito perto Ele pode até tentar Mascarar em casa Mas a pessoa percebe Que algo não vai bem Porque também é impossível Flávio O cara que se suicidou Não dá sinal nenhum Está todo 100% bem Rindo Brincando o dia inteiro Aí também Acho que é demais E também as pessoas Que convivem com ele Não é para se culpar Não Não é para se culpar Cada um é Senhor das suas atitudes Aqui tem outra maturidade também Esposa Filhos Amigos Ah se eu tivesse dito isso Feito isso Não tem nada a ver De uma forma ou de outra Se a pessoa quisesse Ela ia fazer o suicídio Não adianta Então a minha resposta é essa Flávio Ela pode mascarar Dentro de um limite Porém Quem está muito próximo Percebe uma certa mudança Tem aqui um depoimento Muito forte Da minha amiga Manuela Estrela Que ela diz o seguinte O tio da minha tia Se suicidou No dia que passou Na prova Da autoescola Tomou chumbinho E até hoje Nós não sabemos O que aconteceu Na cabeça dele Ou seja Um dia de vitória Um dia de Conclusão De uma etapa da vida E chegou lá E pum Pera Como entender isso Não tem como entender Não tem Flávio Só ouvindo mais O caso dele Como é que ele era Antes da prova Se ele estava depressivo Já Não sei Às vezes Pessoas que fazem até Existe caso Flávio Pessoas que fazem Projetos Quando eu conseguir Tal coisa A vida Não deu sentido Para mim agora Como se fosse A meta dela Depois que eu fizer isso Eu posso ir embora Em país Vamos dizer assim Não sei se foi o caso dele Concluiu uma fase Digamos assim Cheguei Eu alcancei o alvo Daquilo Não quero ir mais Daqui pra frente É mais ou menos isso O fato dele ter passado Na autoescola Pode ser de coincidência Que ele se matou Naquele dia Não tem como saber Um caso assim Uma resposta Para não ser Inexato Entendi Bom Manuela Borges Obrigado Manuela Pela sua participação Aqui ela diz As pessoas acham Que quem passa por depressão Vive chorando o tempo todo Na verdade O sorriso Muitas vezes É usado como escudo Para disfarçar Sim Mas chega em casa Chora Rapaz É uma situação assim Muito complicada Um sorriso dolorido Isso lhe garanto É um perfil adequado De falta de inteligência emocional E o próprio presidente Não consegue entender Onde está E ouvir Diz aqui o meu amigo Wesley Ele é um exemplo De desequilíbrio notório Mesmo já tendo sido parlamentar Wesley Lamento te informar O Bolsonaro não é desse De sair de cena não Ele Que é meio maluco A gente está vendo Mas Acho que falta respeito E amor aos idosos Ele tinha recurso E acha isso Ele que tinha recurso Já percebia Já percebia essa dificuldade Dos idosos Diz aqui O Alexandre Costa Imagina os outros Cara É isso Léo Exatamente Tem isso também Pensar Você falou A fase idosa Merece uma atenção De frente da nossa Perde expectativa Não tem mais o que sonhar O que fazer É como se a vida Tivesse chegado Já ao seu máximo Que pode oferecer Depressão é sentir-se Só no meio De uma grande multidão Diz a Manuela Está boa essa definição É por aí também Não Não Depressão não Deixa eu dar uma fala aqui Fábio Diga É muito importante Que ninguém se autodiagnostique Com depressão Isso é muito sério A pessoa chega Eu tenho depressão Eu falo Quem falou? Ah eu acho Porque eu estou sentindo assim Estou me sentindo só No meio de um monte de gente Depressão somente Psiquiatra pode determinar Nem psicólogo pode Para você ter noção Então Cuidado com essas frases De impacto Muitas vezes Eu me sinto só No meio de um monte de gente Mas não quer dizer Que seja depressão Não quer dizer Até pode ser Mas não sempre Você entende? Eu posso estar num dia triste Uma fase meio triste Da minha vida Que não chega a ser Uma depressão Isso é muito sério Diferenciar tristeza Tristezas seletivas De depressão É Às vezes existe também gente Eu já aconteceu comigo De estar algumas vezes Em um determinado lugar Que eu me sinto sozinho No meio da multidão Mas é porque As práticas e as conversas Não correspondem Às minhas expectativas Eu fico ali Simplesmente para agradar Um ou outro Também Comigo acontece muito disso Você está num lugar ali Está todo mundo bebendo Farreando e tal E aí cara Eu não bebo Sou vegetariano Não como carne Não vou experimentar O churrasco que está ali E está aquela galera Toda felizona ali E eu fico meio que No canto assim Olhando Mas o que eu estou fazendo aqui Eu estou em depressão Mas você percebe nitidamente Que aquele não é o seu espaço E não pode confundir isso Com depressão Então eu entendi O que ela queria dizer Essa pessoa aí Você entende? O depressivo Fala o diagnosticado Ele perde prazer por tudo Se eu estou numa escola Eu não tenho prazer Se eu estou numa igreja Eu não tenho prazer Nesse sentido que ela falou Que a pessoa pode estar No meio de todo mundo Sentindo-se só Mas eu não quero fechar aqui Depressão é Estar só no meio De um monte de um Pode até ser Que algumas pessoas Sintam Até porque como as pessoas Têm personalidade Cada um tem a sua personalidade Seu jeito Cada um tem a sua individualidade Essas manifestações Acabam também Às vezes sendo Diferentes Para cada caso Por exemplo Eu tenho nenhum casamento hoje Estou aí Dois, três meses Tristão Não quero ver ninguém Me sinto mal No meio de todo mundo Não é depressão É uma tristeza seletiva Tem um motivo Aquela separação A pessoa que está ouvindo Não se ofenda Ela fez assim Definiu Depressão é Estar no meio Mas não é Pode ser um dos sintomas O doutor Nogueira Sempre quando vem aqui A gente trata desse assunto Ele fala assim Flávio Uma tristeza por conta De uma perda Um casamento que terminou Um filho que faleceu A mãe que morreu O pai que se foi Uma perda financeira Um negócio que faliu É natural A gente só tem que ficar Com cuidado Quando essa tristeza Não vai embora Porque é mais ou menos isso Aí vira o luto estendido Que a gente fala Qualquer tristeza Eu posso comparar com o luto Como se tivesse perdido Um parente mesmo Mas o luto dura Em torno de três a cinco meses O luto sadio Normal ficar mal Ficar tristão Você vê Loucura Você acabou de perder Sua filha Dá um exemplo Aí eu vou no vlog E falo assim Flávio Fica triste não Tem lógica isso A minha amiga Manoela Está dizendo aqui Faço tratamento Com psiquiatra E psicólogo Falo por minha própria experiência Então ou seja Para ela Essa definição Pode ser O psiquiatra já falou Que ela tem depressão Beleza Então digo assim Mas essa Essa sensação De estar sozinha No meio da multidão Foi ela que disse isso Manoela é para estar mais Se ela está com psiquiatra E psicólogo Tem que melhorar Viu Manoela É que eu falo Sem medo de errar O medicamento Melhora o nosso humor Se ela está Na psiquiatra E o psicólogo Vai na causa Viu Manoela Eu não sei quanto tempo Você está em tratamento Mas você não pode Começar um tratamento Psiquiatra Psicológico E continuar do mesmo jeito Sentindo-se sozinho No meio de um monte de gente Tem que voltar A alegria de viver Muitas vezes um sorriso Esconde a depressão Em uma pessoa Diz aqui o Adilson Sequeira Quero mandar uma boa tarde Aqui para o Cimar Galhães E gente Deixa eu Por favor Mudar de assunto Totalmente aqui Para dizer para você Que hoje Vai estar concorrendo Quem por favor Deixar o seu comentário Aqui Vai estar concorrendo A um bolo Feito pela minha amiga Mônica Santos Porque domingo É dia das mães Então uma menina Dessas que estão comentando Vão ganhar um bolo Vai ganhar um bolo Da minha amiga Mônica Ela já me mandou a foto Já já eu mostro para você A foto do bolo Que já está prontinho Então deixem seus comentários Porque quem comentar Aqui no Facebook Vai ter o nomezinho Num sorteio aqui Para saber quem ganhou O bolo Léo Vamos avançar um pouquinho Para o outro assunto Depois a gente volta No Flávio Nós tivemos ontem Essa história Muito macabra Lá de Rio Vermelho Da menina mantida Em cárcere privado Sendo violentada Sendo agredida E assim As histórias Dizem que Isso acontecia Com cobertura Da mãe Essa violência Era praticada Por um padrasto E a mãe Fazia essa cobertura A casa toda fechada Grade no portão Cadeado no portão Ninguém entrava Até que se descobriu Que essa moça Era mantida Era mantida A menina não era menor Viu pessoal Ontem até no programa Eu disse que era menor Mas não era menor Se não me engano Ela tem 22 anos Mas era mantida Nesse cárcere privado Sendo violentada Agredida E isso com cobertura Da mãe Eu pergunto pra você Como é que fica Léo agora A cabeça Dessa jovem E o que passa Na cabeça Desses agressores O cara Que agride E a mãe Que tá cobertura Agressão Eu fico assustado Nesse Embróleo Todo Eu fico assustado É com a mãe Que Se Associa Ao Padrasto Pra poder Colaborar Com aquela agressão Que estava acontecendo Como é que você vê Essa história toda Vamos por parte Quanto aos agressores Flávio Eu tava conversando Contigo no carro Não tem outra palavra Pra falar São psicóticos Psicóticos A gente fala Que não tem o teto moral Flávio dizia Que nós temos O id O ego E o super ego Eu falo sobre isso É claro O id É a nossa extintividade Já nasce com ele O id Fala assim Eu Vou matar alguém O id Meu extinto Vou matar alguém O ego Que é o contato Com a realidade Que vai se desenvolvendo De acordo com a nossa idade O ego fala assim Não Não sei se é legal Tem as leis aí Acho que vou matar Ninguém não É o super ego Formado pela religião Pela Papai ensinou Mamãe Não Matar é pecado Matar é errado O psicótico Você vê no jornal Várias vezes Você matou Não ligo não Faria de novo Não sei o que Sem menor remorso Vamos dizer assim Então Eu não estou analisando ele Assim diretamente Mas o ato em si Facilmente eu posso Determinar que eles são psicóticos Tanto a mãe Quanto o padrasto E aí você também falou comigo Com a nossa conversa Vindo para cá Para a emissora Que existe uma diferença Entre os psicóticos E os neuróticos Conceitua isso aí Para a gente Bem Segundo o Freud Que é a psicanálise Todos nós Sem exceção Somos neuróticos Opa Mas não Todo mundo Não o termo neurótico Usado na linguagem leiga A neurose Para ele É esse conflito Angustiante Que há em nós Todos nós temos Essa tendência Angustiante Certo Os arroubos Que de vez Quando você perde a conta Perde a ponta da corda E xinga a mãe de alguém Joga um tijolo De alguém É igual aquele filme Do Michael Douglas Um dia de fúria Que o cara sai de casa Perda a vida com alguém São as manifestações da Europa Depois o cara se acalma Alguém chama Eu lembro que aqui na passarela Da casa Da casal Melhor dizendo Ali na Praça Cruzeiro Um rapaz subiu lá em cima Você deve lembrar disso Tem uns 3, 4 anos isso O rapaz ia se jogar de lá E depois de muita conversa Negociação O pastor Carlos Magno Se não me engano Juntamente com outras pessoas Chegou lá Trocou uma ideia Com o cara E conseguiram demovê-lo Da ideia E pular da passarela Esses arroubos Talvez sejam Estejam dentro Da lógica Da neurose Também Mas não é só Caracterizado Pelo arroubo de raiva Não Qualquer situação Angustiante nossa Tendências Às vezes até Uma maquinação Dentro de nós Se brigar de alguém Que nunca vai acontecer Eu posso estar calminho Sem arroubo nenhum Mas eu falava assim Acho que eu vou matar Hoje eu atendi uma pessoa E eu vou falar Porque ela não está No meu face Não está em nada Ela falava assim Léo Tem vezes que dá vontade De matar meu marido E meu filho Aí eu falei Se brigando Enterrar no quintal ainda É isso Neurose Mas a diferença É que nós esbarramos No ego E no superego E mesmo se nós fizermos Algum arroubo desse A gente vai se arrepender Eu posso Às vezes vacilar Com o marido Com a esposa Com você No outro dia Foi mal Fiquei bem com aquilo Não Não devia ter falado aquilo O psicótico Nunca vai se arrepender Você entende? Nunca O psicótico Está um pouco Misturado com o narcisismo O que é o narcisismo? Aquela pessoa que Não aceita Não ser adorada Isso que é o narcisista Está cheio do nosso meio No meio político No meio empresarial No meio familiar Pessoas narcisistas Então a diferença básica é essa O neurótico Tem tendência Mas o freio existe E o arrependimento O psicótico não Mesmo que ele faça Ele consegue perceber Que errou E que preciso pagar por isso Arcar com as consequências Exatamente O psicótico ele fica Não, porra Está tudo certo Se ficar 10 anos preso Vai sair a fazer tudo de novo Não aprende Entre as É um problema estrutural É um problema que tem no cérebro Se você fizer uma ressonância Alguma coisa Vai aparecer um problema no cérebro É estrutural Não é emocional Essa que é a diferença O neurótico é só emocional São neuras nossas A gente usa no linguagem popular Está com a neura aí São neuras que a gente vê Pensamentos Intuições O psicótico não Digamos que ele nasce com aquilo É estrutural na pessoa E aí nós temos a definição científica Da psicose maníaco-depressiva Quem é esse cara? Você tem três nomes aqui Que classificam uma série de comportamentos Até em meio sociedade normal Psicose Maníaco-depressiva Ou seja A gente está falando aqui do psicótico A gente está falando das manias Que todos nós temos E depressiva A gente está falando aqui da depressão Quem é esse cara? Esse psicólogo Esse jeito que tem psicose Maníaco-depressiva Geralmente, Flávio Esse é o nome técnico É o mesmo que psicótico Psicose Maníaco-depressiva É o nome completo técnico Eu acabei de ler um livro Esse dia mesmo, Flávio Que é muito interessante Se você quiser Eu posso fazer uma proposta De outro programa aqui Chama-se Os Psicopatas do dia-a-dia É muito interessante Justamente a tese da psiquiatra Que é a tese moderna e atual Que para a gente parar De achar que psicopatas São só aqueles que Que matam brutalmente Estão o tempo todo aí Então pessoas que estão Do nosso lado Às vezes você tem um comportamento Flávio Que pode ter traços psicóticos Entendeu? Você não vai via de fato É muito interessante esse livro Onde a gente pode falar Sobre isso aqui Quais são as tendências Psicopatas Que a gente pode identificar Em nós e no outro É um tema legal? Diz aqui a nossa amiga Deixa eu ver o nome dela aqui Joana Dark Boa tarde, Flávio Não sei se você lembra Uns três anos atrás Sobre um caso Que aconteceu aqui No Parque Andréa Do rapaz que se enforcou Ele era meu marido Só que retorceram tudo Na história que Contaram para você Falando que foi Por razões nossas Motivado pela gente Que botou ele Para fora de casa Que meu filho Tinha batido nele Não foi bem assim Eu orei Entreguei na mão de Deus Que a verdade ia ser vista Que existe um Deus no céu Graças a Deus Meu filho se formou Fuzileiro da Marinha Serve a Marinha Vai fazer agora Vai se tornar cabo E pela fé Ele vai passar em nome de Jesus Eu sou evangélica Jamais vou mentir Quando ele se suicidou O meu marido Se suicidou Enforcado aqui Nos 70 Eu lembro disso Da história Fizeram uma maior Fofocahada Para você Não culpo você Foi assim que chegou O seu ouvido Hoje meu filho É formado Em três anos da Marinha Como fuzileiro Tenho orgulho dele Ele já estudava Ele estudou muito Foram quatro anos De estudo Você sabe o que é Estudar dia e noite Ele não passou Para concursos As coisas que ele passou Estudando No corpo do alistamento Graças a Deus E o pai do meu marido Também O pai do meu marido Pai desse que se enforcou Ela está dizendo aqui Que era o marido dela Se enforcou também Ou seja O sogro dela se enforcou E o esposo Também acabou Se enforcando Eu lembro bem Dessa história Viu Joana Isso já pode ser editado Eu ouvindo aqui Lendo aqui Essa história Da Joana Da Pai E depois o filho Tem alguma coisa De repente De representatividade De repente Do filho Ver que o pai Tomou aquela decisão Em determinado momento Da vida E ele Diante de um De algum tipo De fragilidade Ele também Decidisse Seguir o caminho Que a escolha Que o pai teve Como é que é Essa questão Da influência Queria até que você Falasse um pouquinho Sobre esse protocolo De não noticiar Que a pessoa Se suicidou Porque você pode Estimular outros A fazer a mesma coisa Como é que é Essa questão Dessa influência Léo É isso mesmo Então Como é que funciona isso Tá bom Há estudos que falam sim Que a depressão Pode ser hereditária Genética Certo São estudos aí Enfim Eu vou estar muito no médico Porque eu só Sei o que eu li também Que eu estudei Porém Eu acredito que ela é Muito mais comportamental Uma pessoa que pode Desde a infância Sofrendo decepções Situações adversas Que eu chamo de riscos Emocionais Que vão se acumulando Na mente inconsciente Da pessoa Através também De referências De imitação Por isso que pede-se Para evitar É a mesma coisa Que se fala No meio da dependência Química Que muita gente É contra Os Depoimentos De ex-usuários Que eu falo assim Então o jovem vai ver Que o cara usou E superou Vai também Eu posso usar E superar depois No futuro Mas aí É a controvérsia Entende São linhas O que eu sei Da OMS Que é Contra assim Divulgar Cartas suicidas Não noticiar Que a pessoa Se suicidou Porque também A gente tem que ser adulto Eu sempre falo Com vocês aqui Tem que ser adulto E enfrentar a vida Bater de frente Com o que vier Agora cartas Só quanto Tanto é que eu recebia Dele E não participei Para ninguém Recebi a foto Dele também Enforcada Sem comentários A carta Tudo bem A pessoa não passa Por maldade Forcamento sim A foto é ruim Mas a carta Eu também não repassei Para ninguém Eu não vejo ganho Com isso Não vejo E talvez Porque ali Estejam elementos De start Para outras pessoas Na carta Sim Ele falou por exemplo Que o mundo Deu errado É uma frase Que a gente fala E ouve Não é só dele Eu sou contra Essa frase Eu acho que O mundo Flávio Não tem que dar errado Não Eu que tenho que dar errado Não Você entende É o que eu bato Até com você Sempre aqui Se a pessoa Tiver a maturidade Humana Para enfrentar Os revéses Da vida Ela vai aprender A ser feliz Apesar de tudo É o tão falado Hoje Flávio Resiliência humana Léo A gente falou aqui Então desse caso Do Rio Vermelho E a Manuela Está dizendo De absurdo Terem divulgado A carta de suicídio Do Flávio Além da foto Eu concordo Plenamente com você E voltando A questão Do caso do Rio Vermelho Dessa menina Do cárcere privado E a cabeça Dessa garota Dessa jovem Como cuidar Disso agora É claro Que cada um Recebe Essa agressão De uma maneira Mas e aí Que riscos Que nós Podemos ter Daqui para frente Depois dessa menina Ter sido tão Violentada Tão agredida E o que fazer agora Aqueles que são amigos Que são parentes Que são familiares Como abraçar Como receber de volta Essa pessoa Você falou muito bem De novo Cada um recebe De um jeito Nesse meu mundo Terapeuta Que eu vivo Assim Eu percebo Que tem pessoas Que De forma muito intuitiva Conseguem elaborar Os seus traumas Nem precisa passar Para o terapeuta Para o psiquiatra Pessoas que sofreram Inúmeros traumas Alguns até conhecidos Públicos Que passam por aquilo Com uma serenidade Uma intuitividade Tranquila Outras tiveram traumas Entre aspas Menores Aos nossos olhos Que criam Um drama total Que ficam anos Na terapia E mesmo assim Não conseguem muito superar Então isso é muito pessoal Sim Da forma de criação Que a pessoa teve Da forma que ela enxerga A vida Da maturidade emocional Que ela tem Da inteligência emocional Que ela tem Essa menina em questão Se eu fizer uma análise Seca Sem olhar a pessoa dela E se que eu não a conheço Toda propensão A ter uma depressão A ter ideação suicida Crise de pânico De ansiedade Ela pode ter Aversão A Ato sexual Futuramente Num casamento Por exemplo São coisas genéricas Está certo Então ela precisa Urgente E eu sei que vai acontecer isso Entrar no sistema De terapia Firme Bastante firme Talvez psiquiátrico também Com a medicação Não sei qual vai ser o caso dela Mas as reações São variadas Pode acontecer Qualquer Uma pessoa superar Mas nem parece Que aconteceu isso Como pode também Desencadear uma série De fatores Porque cada um Na enfermagem Léo Eu fiz um curso De dor E você trabalha Com hipnose E eu lembro Que naquele curso De dor No meu curso técnico De enfermagem Que a gente fez Nós aprendemos Que temos O limiar De dor Cada um consegue Resistir A sensação De dor Em uma intensidade Tem um cara Que consegue Por alguns segundos Encostar a mão Na panela Fervendo E mantém Ali a vibe Tem um outro Que a panela Nem chegou perto dele ainda Ele já está fazendo xixi Já está tudo empolado E tal Porque existe Um limiar de dor Tem gente As mulheres Principalmente Elas têm Uma capacidade grande Dessa questão Do limiar de dor Por conta das dores Do parto Aquela coisa toda A vovó E a mamãe Sempre falam Para os netinhos Quando a gente Dá uma topada Que chega em casa Chorando A vovó E a mamãe Fala assim Se você fosse mulher Meu filho Você ia ver O que era dor Cansei de escutar Isso da vovó E da mamãe E as mulheres Realmente Por conta Das dores Do parto Elas têm Esse limiar De dor A gente estuda Isso no curso Esse limiar De dor Delas É muito maior Do que o dos homens Nós não estamos Preparados Para sentir A mesma dor Que a mulher Naturalmente Irá sentir Por conta Na época Da concepção Na época De parir E assim Desculpa o termo Minha gente Mas é parir Quem dá a luz É poste Quem dá a luz É lâmpada As mulheres Parem E assim Léo Nessa questão Da psicologia Existem pessoas Também Que tem o seu limiar Menor do que outras Digamos assim Assim como na dor A gente tem um limiar De dor Que cada um tem Cada um aguenta Uma intensidade Diferente E na questão Das emoções É mais ou menos Isso também Tem gente Que suporta Os problemas Da vida Os reveses Da vida As decepções As perdas Uma forma De olhar isso Mais otimista E tem outros Que não é nem a metade Do que o outro Conseguiu suportar E o cara já estava Entrando em parafuso Existe também Esse limiar Não sei como seria isso Mas eu usei só o exemplo De limiar de dor Para a gente poder Exemplar aqui Existe isso também Essa capacidade De absorver os problemas Que alguns administram Digamos assim Melhor do que outros Sim Antes de responder Quero dar um abraço Aqui ao pessoal Do meu Face Que eu entrei no Face agora 25 pessoas assistindo Um número bom Boa tarde a todos Flávio Os dois exemplos Que você deu Todos eles São situações mentais Até a dor física Flávio Ela é mental Você sabia disso? A capacidade de resistir Ou não a uma dor Passa da minha capacidade De concentração E mentalização A dor É física Mas ela é muito mais psíquica Eu tenho técnicas Por exemplo Flávio De Se tiver uma dor aqui Agora Dor de dente Dor de barriga Eu faço aqui Você um minuto Na tecnicazinha Aquela dor some Aquela dor vai embora E some E o que você falou Da questão emocional Flávio É o que a gente chama Hoje em dia De resiliência É um termo muito falado Mas é um termo real Porém Essa resiliência Como nós conversamos No caso aqui Da Mega Sena Ela é construída Ao longo da vida Infelizmente Nós pais Muitas vezes Não sabemos Colocar Nossos filhos A capacidade De ser resiliente De que forma Super protegendo Querendo botar Nossos filhos Numa bolha Para que não sofram Não experimentem A privação Das coisas Então é muito importante Desde pequeno A gente aprender A ser resiliente E com certeza Quando vier Os problemas Da vida A gente Vai saber lidar melhor Eu costumo brincar Com meus clientes Falar que Quando a gente nasce Era para ter uma carta Do lado da cama Com as cláusulas Você vai crescer Você vai ter dor Você vai ter doença Vai ser traído Vai sofrer Se você quiser Assina aqui Se não quiser Volta para a barriga da mãe Tem muita gente aí Que eu vejo até depois de grande Que a impressão que dá Está na barriga da mamãe ainda Que não está pronto Para enfrentar os revés As dificuldades As problemas Então Com certeza Flávio Tem pessoas Que tem uma capacidade maior De resiliência Do que outras Bom Isso acaba sendo importante Porque por vezes A gente fica com aquela dúvida Mas como é que pode Fulano passou por isso 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 Superou de boa Esse cara aqui Nem chegou na metade ainda Da história Ele já se deprimiu Já está procurando médicos Já está fazendo isso Porque cada um Tem a sua estrutura Digamos assim Estrutura e história Por que um é mais resistente Do que o outro Vai olhar para a sua história Vai olhar Com certeza Papai que mima de mais filhos Eu ia te perguntar Exatamente isso Para termos cidadãos Com essa Como é que é o nome Resiliência Não Resiliência A inteligência emocional Você falou No último programa Que o Léo teve aqui Nós conversamos Sobre inteligência emocional E para termos as pessoas Com inteligência emocional Melhor E essa Resiliência Mais aguçada Léo O que fazer com o garoto Lá na infância Com a menina Lá na infância Parece que Por exemplo A molecada hoje Também naquela vibe Do Tem tudo o que quer Melhor celular Aquela coisa toda E vai passando Papai e mamãe Mandando tudo Para que tenham Uma vida boa Porque papai e mamãe Não tiveram aquela vida boa E querem dar aquela vida boa Para as crianças E aí quando chega Na idade adulta Que o sujeito vai trabalhar O primeiro não Que recebe do chefe Ou quando chega Até no ensino médio Que o professor Reprova Começa a cobrar O cara começa a sentir O peso Das responsabilidades Digamos assim E aí Léo O que o papai e a mamãe Podem fazer Na construção Desse indivíduo Desse garotinho Dessa menininha Já ali Bebê Quando começa a andar Como é que você vê isso? Isso daria outro programa Só sobre esse tema Mas se eu pudesse Aqui resumir Com uma palavra Eu vou resumir O que o pai Tem que fazer com o filho Flávio Frustrar Frustre Seu filho Ou seja Não dê tudo Que ele quer Ensine para ele O valor das coisas Ele tem que aprender Que cada coisa Que ele recebe Custa algo Então o filho Tem que ser frustrado Sim Não faça tudo Para dar tudo Para o seu filho Mostre para ele Que tem tempo Para receber as coisas Vou te dar um exemplo Aqui você vai entender bem O que eu estou falando Eu atendi uma pessoa Recentemente Olha que interessante É um adulto Com quase 30 anos Se ele fosse repreendido Pelo chefe dele No trabalho Sabe o que ele fazia? Chorava na frente do chefe Tremia Uma grande empresa Isso era sério Tanto é que ele me procurou Para terapia E quando nós Fizemos o tratamento Fomos remetidos A um pai Duro E castrador Então na verdade Ele chorava Não era para o chefe Era para aquele Para o pai Aquele chefe Qualquer autoridade Na vida dele O remetia a um pai Que sempre foi muito exigente Grosso E castrador Certo? Então aqui foi o oposto Que eu estou falando com você aqui Meu pai Exagerou Então toda falta Todo excesso É ruim Dizia Aristóteles Mas aí digamos assim Que esse choro De repente Era uma arma De convencimento Desse pai rígido Será que acontece isso? O pai é muito rígido E na hora que ele chorava Ele percebia Que conseguia ganhar o pai E aí na hora que chega lá No trabalho Acaba involuntariamente Ele chorando também Porque acha que de repente Vai conseguir convencer com o choro Pode ser isso? Não, nesse caso não O choro Dizia que o pai De fato era grosso Por demais Aqueles pais Meio violento Falta de carinho E o choro dele Era involuntário De fato Ele não entendia Porque ele falava assim Uma situação Às vezes Cotidiana E o chefe falava Pô cara Melhor ali Não faz assim não Pô eu vi que você errou ali Ele falou Não conseguia Chorava Aquilo que mudava demais Então é de fato Porque eu Eu costumo dizer né Flávio Uma criança Mediante uma figura De autoridade De 0 a 12 anos Ela não tem o filtro crítico Que eu tenho Então tudo que ela vê Ou ouviocente Vira pra ela Um trauma inconsciente Isso é verdade mesmo Quer ver um exemplo? Eu atendi uma mulher Casada Concursada no estado Dois filhos Classe média alta De Niterói Qual era a queixa dela? Léo Eu me sinto incapaz Só isso Sinto incapaz Só que me incomoda demais Beleza Vamos fazer todo um histórico Durante a infância dela A mãe falava várias vezes assim Menina Você não presta pra nada Parece bobeira Mas pra eu Sou terapeuta Não é bobeira Isso não presta pra nada Se transformou Me sinto inútil hoje Tá entendendo Flávio? Então aqui Tô te falando Dá um programa né Os pais tem que ter Uma habilidade imensa Que nem sei nem se eu tenho Tô culpando ninguém aqui não Você entende Flávio? Existe um curso pra ser pai Mas nós tínhamos que ter Um curso sim Pra ser pai E assim O que fica muito nítido É que quanto mais cedo As crianças vão ganhando Essa atribuição de pai O negócio mais complica né Léo Porque Você tem as vezes aí Meninos e meninas Que ainda não Ainda não saíram da Da fralda né E Seguem Já são pais Já são mães Não conseguiram se formar ainda Pra eles né E isso acaba sendo Um problema também né Uma bola de neve Eu Livaldo Vamos fazer uma alteração aqui Bacana no esquema Pra gente poder Seguir um pouquinho mais A nossa conversa Que tá boa A galera tá gostando Da gente aqui Faz aquela redução Do som que você tira lá Pra poder a gente fazer A mudança aqui É É isso minha gente Então nós hoje Estamos aqui no programa Flávio Zevero Recebendo O meu amigo Leonardo Peclat E estamos conversando Aqui sobre as questões Emocionais E lembrando aí Para os amigos Que estão sempre Nos acompanhando E nos prestigiando Né Que É Essas Essas questões Todas aí São Extremamente Importantes Né E Nosso Nosso dia a dia Acaba sendo Uma Uma situação A se A ser conversada A ser pensada Né A gente precisa dialogar Sobre Sobre esses temas aí De maneira geral Né Que é importante Devido a esses acontecimentos Que nós tivemos Em nossa Em nossa Queridíssima Rio Bonito Né Nós Nós estamos Vendo aqui Um monte de De pessoas Fazem uma série De perguntas Uma série De colocações Uma série De 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 ponderações Né Por conta dessa Dessa situação toda Me permitam Só conferir aqui Uma situação Opa Beleza Então É isso Minha gente Em relação aos pais Só para concluir Pode seguir Não Mas qual que é Conclusão mesmo O pai não pode ser Nem frouxo demais Nem rígido demais Por isso que é uma maestria Ser pai Nem frouxo demais E nem Firme demais Questão é essa Perfeito Bom Minha gente A parada é a seguinte Nós vamos ter que A gente poder Continuar um pouquinho Aqui com os amigos Que estão nos acompanhando É O A gente vai Perder um pouco Aqui na qualidade Do nosso som Né Que tem um programa Que precisa começar Agora exatamente As quatro horas Né Mas Nossa conversa aqui Com meu amigo Léo Ela está muito boa Né E a gente E a gente Vai continuar Ah Está perfeito Está certo E a gente Vai continuar Aqui então Batendo um papo Com o nosso amigo Léo Sobre os assuntos Que nós estamos Tratando Está tudo certo Aí Olivaldo Agora está legal Tudo certo Agora Beleza minha gente Então Segue a Rádio Jornal Com o meu amigo Ruben E nós Aqui na nossa No nosso Facebook Seguimos a nossa conversa Aqui tratando Com o nosso amigo Léo Peclar Que está nos Recebendo Que nós estamos recebendo Hoje aqui No nosso programa Flávio Azevedo Bom Lembrando ainda Meus amigos Você que está nos acompanhando Enquanto o Léo Bebe uma água Aqui É Que O nosso programa Hoje Ao final Nós vamos ter aqui Um bolo Que será oferecido Domingo é o dia das mães Né E A minha amiga Mônica Santos Ela vai nos Presentear Não é a primeira vez Que a Mônica faz isso E a minha amiga Mônica Vai nos presentear Com um bolo Né Aliás eu quero agradecer Muito aqui A minha amiga Mônica É Por essa Por esse Por esse presente Né Muito obrigado Mônica Um beijo no seu coração Valeu Né E Aqueles que forem Deixando seus comentários Aqui na conversa Conosco É Já estão automaticamente Concorrendo a esse bolo Do dia das mães É Deixa eu até aproveitar Aqui a oportunidade Para ver se eu consigo Aqui Mostrar para os amigos Que estão nos acompanhando Nos prestigiando O bolo Que está preparado Aí pessoal Vamos lá Vamos ver aqui Deixa eu só entrar aqui No meu No meu WhatsApp Né Meu amigo Joel Jefferson Um grande abraço Para você Né Minha amiga Elza Está dizendo aqui Que esse bolo Já é dela Né Desculpa aqui Léo Vamos lá gente Vamos ver a foto Do bolo Aqui Deixa eu achar Aqui a imagem Que a minha amiga Mônica Me mandou Vamos ver se vocês Vão gostar Do nosso bolo É Opa Está aqui O Facebook Não O WhatsApp Aqui que a minha amiga Mônica me mandou Olha aí pessoal Olha a foto Do bolo aí galera Olha aí Que belezinha Para você Que está aí Acompanhando o programa Flávio Azevedo Está aí Está aí A foto Do bolo Para você Que está ligado Acompanhando O nosso Programa Aliás eu quero Agradecer Os amigos Que estão Acompanhando A nossa Programação Muito obrigado A todos Olha como é que está bonito Esse bolo aí pessoal É o presente De dia das mães Que o programa Flávio Azevedo Vai oferecer Para você Que está aí Ligado Na nossa Programação Então todo mundo Está deixando aí Os comentários Minha amiga Jane Está dizendo aqui Que o bolo está lindo Gostou Léo Do bolo Chegou a ver o bolo Bonito né Então a Jane Está dizendo Que o bolo está lindo Quero mandar um abraço Aqui para a minha amiga Odaleia A minha amiga Ângela Santos Está dizendo aqui Eu quero A Sandra Peclar Que é prima do Léo Já mandou aqui Um abraço para a gente Está acompanhando Aqui Diz que quer também O meu amigo Joel Jefferson Está dizendo Que ele já vai vir Buscar o bolo Joel Jefferson Se você chegar aqui Antes do sorteio O pessoal Vai sair de casa E te pegar de pau No caminho aí Minha prima Rosiane Fogaça Também está aqui Gostando do bolo A Solange Charré Está dizendo Que já está até Querendo saborear E a galera toda Vai passando por aqui Ângela Lopes Muito obrigado Minha amiga Pelo seu carinho Pela sua participação A Maria do Carmo Está dizendo aqui Quero bolo Sou mãe Então é um presente De dia das mães Que nós vamos oferecer Para você Minha amiga Que está sempre prestigiando O programa Flávio Azevedo E eu quero deixar aqui Eu quero deixar aqui Um beijo Para minha amiga Mônica Que tem uma mão maravilhosa Não é o primeiro bolo Que a minha amiga Mônica Dá de presente Aqui para o programa O outro Quem ganhou Foi a Sheila Santos Que acompanha Nosso programa aqui Regularmente Então um grande abraço Sheila Obrigado Pela sua audiência Pela sua audiência Sempre Mônica Muito obrigado Por esse mimo aí Que você vai trazer Para a gente Valeu Valeu mesmo E hoje nós estamos aqui Recebendo no nosso programa O glorioso Léo Peclar O Adilson Siqueiro Está dizendo Que está lindo o bolo E a Patrícia Mendes Diz assim Acho que mereço Hoje é meu aniversário Parabéns Viu Agora Já que nós estamos aqui Com o psicanalista Conversando conosco E aí Léo Fala um pouco Que a gente se computar Sem o retorno Aqui do estúdio Fala um pouquinho Mais alto Na hora de você Fazer a sua A sua ponderação Eu queria perguntar Aqui para você Me diz uma coisa Você acredita Que a gente Essa coisa de bolo Esse negócio todo Quem não ganhar Pode ficar deprimido O cara O cara que não ganhar Pode ficar Eu estou olhando aqui Caiu lá Estou olhando aqui O cara O cara A pessoa que de repente Está lá na expectativa De ganhar esse bolo E aí descobre Que quem ganhou Foi o outro Algum risco De a pessoa ficar deprimida Será que acontece isso? Tem muito risco Aí você pode fazer Terapia comigo Eu faço um desconto Para ouvir isso aí Aí pessoal Então Mais uma promoção Mais uma promoção Pessoal Aí no nosso No nosso programa Quem ficar triste Porque não Não ganhou o bolo O Léo está dizendo Que pode fazer Terapia comigo Léo Onde que a galera Te encontra? Eu atendo ali No Space Life Fica no Beco do Boticário Na clínica Do Dr. Alexandre Grande amigo Psicólogo Mas as pessoas Que quiserem O tratamento Façam direto Comigo Teu telefone No Instagram E a gente marca certinho Antes da gente voltar Ao assunto Que nós estávamos tratando As questões emocionais Essa questão toda Da depressão Do suicídio E como funciona A cabeça das pessoas Eu tenho recebido Léo Algumas reclamações No sentido De que Várias atividades Estão voltando A atuar Por exemplo Os salões de beleza Foram abertos As barbearias Por conta do coronavírus Várias atividades Foram proibidas De atender A sua clientela Somente com Com o sistema De delivery Aquela coisa toda Com a lógica Do atendimento Em casa Isso tudo E eu tenho recebido Muita reclamação De pessoas Que precisam Do atendimento Psicológico E com essa Essa volta Gradativa Das atividades Parece que o serviço Do psicólogo Não voltou ainda Parece que Esqueceram Do psicólogo E assim Léo O que eu percebo É que muita gente Boa nesse momento Está precisando Do psicólogo Porque a quarentena Está afetando Mentalmente Um monte de pessoas Como é que você Vê isso Eu só posso acreditar Que foi um esquecimento De incluir no decreto Porque o psicólogo Pode atender Como dentista Como qualquer pessoa Uma pessoa por vez Com máscara É o que eu estou fazendo Certo E apesar de que Também falo Nós estamos fazendo Terapia domiciliar Também Mesmo se o consultório Não fechar A gente pode Na casa da pessoa Mas é lógico Que o consultório Pode ser reaberto Sim Porque não tem O menor problema Assim como o médico Pode atender O fisioterapeuta Nós temos Também entender Com a terapia Quem quiser então Estou à disposição mesmo Beleza Então deixar um apelo Para o pessoal Da prefeitura E essa preocupação Léo De que Por conta da quarentena Pessoas trancadas em casa Minha gente Aqui em Rio Bonito Nós entramos hoje No quinquagésimo dia De quarentena Hoje Estamos no dia Cinquenta De quarentena E tem gente Que está virando Léo Inclusive Eu tenho recebido Esse pedido de socorro Para tratar disso aqui No programa Eu tenho recebido Não só de psicólogos Mas de instituições Que oferecem o serviço Igrejas Que oferecem Serviço de psicologia Para a galera conseguir Minimamente organizar A sua mente E os psicólogos Estão aí impedidos De atender De maneira Mais tranquila Em seus consultórios Eu queria perguntar Isso para você Léo A quarentena Realmente Mexeu muito Com a cabeça das pessoas Mexeu Flávio Mexeu muito Aquele mesmo risco Que eu estava falando Cada um tem um grau De resiliência Tem pessoas que estão De fato Tendo surtos psicológicos Eu já atendi algumas Sei de outros amigos Também estão atendendo Pessoas Casos Irrebonitos Que eu não vou revelar Aqui do que eu preciso Mas que atendi já Pessoas que tem parente Que trabalha no hospital Que fica em parafuso Desesperada Que não quer pisar na rua Achando que vai pegar a doença E às vezes Uma conversa Um pouco racional Já quebra um pouco Pela metade disso Porque além de tudo Eu também sou biólogo Então você tem que saber Que esse vírus Não pega também assim De qualquer jeito É pela boca Nariz ou olho Não é isso Flávio Ou algum corte É claro Então se eu estou com o nariz Olho e boca Reservado Preservado O vírus não vai pegar Muita gente leiga Não sei Pelo furor do momento Acho que está andando na rua Vem um vento Para trazer o vírus para ele Não é assim As pessoas acham mesmo Flávio Acham que é assim Por isso que fala Que eu tenho que estar Um metro de distância da pessoa Porque se eu estiver com um vírus Aqui por exemplo Agora E eu falar com você Uma gotícula Ia ter a sua boca Ou até o seu olho Você vai pegar o vírus Talvez Talvez ainda Não é certo Então eu falei com a pessoa Isso Nem é terapia É um papo Não é racional A pessoa foi Calma Ou tem razão Você pode ir com o mercado Você pode ir com o mercado Pode ir com o pilates Tranquilo Mas complicado Eu queria que você falasse Um pouquinho também Sobre a influência Dos meios de comunicação A gente tem aí Aquela emissora Que fala assim Fica em casa Senão vai morrer Todo mundo Aumentou o número De morte hoje E não sei o que E já tem aquela outra Mídia E determinados elementos Em pessoas que Não, não é bem assim O presidente diz Que é gripezinha O ministro diz Que o negócio está feio E tal Eu acho que as pessoas Estão com a cabeça também Em parafuso Por conta desse monte De opiniões, Léo E como lidar Nesse momento Com essa Quantidade Enorme De opiniões diferentes E aí eu também Tenho a minha opinião Que diverge Daquele cara ali Que diverge Como concatenar As ideias Nessa hora Eu posso falar por mim Tem que respirar fundo mesmo Léo tem uma respirada Assim tipo Porra que merda Sabe por quê? Vou falar por quê Bem no começo Eu estava assistindo Todo dia Essa emissora Especialmente Quando eu tinha as lives Do ministro antigo da saúde Eu comecei a ter Crise de ansiedade À noite Eu, Flávio Estou admitindo vocês aqui Seu público À noite Meu coração palpitava E sem motivo Aparente Não tinha nada Assim de tão Preocupante Na minha vida Particular Eu ia dormir À noite Eu tinha Ia bocejar E parece que o bocejo Não saía Sabe aquela coisa Ansiosa O que que eu percebi? Vou parar de ver Essas merdas Gente Parei de ver Não vejo mais Estou falando aqui Diante de Deus Para vocês Não vejo Oxalá Uma vez ou outra Eu vejo um jornal Para ver as notícias gerais Resumo O que aconteceu no dia Passou Flávio Passou Então dica terapêutica Pare de ver Toda hora Sabe por quê? A mesma notícia Que você viu de manhã Possivelmente vai ser A mesma de tarde Da noite Se for algo muito diferente Vai ter um Exclusivo aí Mas se fala Notícia urgente Aparece Então O que que eu faço hoje? À noite Eu pego um jornal Escolho Ou internet mesmo Um site O principal é Não se estão lá Fora isso aí É mídia Para ganhar em bode É ideologia política Falar mal de presidente De vereador De deputado Sei lá o que Quer preservar Sua saúde mental Pare de ver Toda hora o jornal Tem Minha gente Vale acrescentar ainda Para você Que está nos acompanhando Léo dando seu testemunho Pessoal aqui Eu lembro que o ex-ministro Da saúde Ele falou Desliga um pouco a TV Não sei se você lembra O próprio ministro da saúde Ele falou Desliga um pouco a TV Porque tem hora Que ela é tóxica Então está aqui Léo Que é o especialista Dando essa dica também Léo Ele falou desliga Mas ele mesmo Não saiu de lá Deixa eu mandar aqui Um abraço Para Nazaré Silvino Boa tarde Flávio Boa tarde Léo Saudades A Ilseleia das Neves Está dizendo aqui O Ilseleia Nunca ganhei nada Olha O Ilseleia Esse papo de Eu nunca ganhei nada Léo Ainda bem que eu estou Com esse canalista aqui Isso é uma tentativa De sedução Lógico que é É uma barganha emocional Eu achei ela melhor Para tirar você De uma enrascada Dá o bolo para mim Sou o participante aqui Resolvido Aí galera Que está acompanhando a gente Léo disse que Para não ter briga De dar o bolo para ele Está tudo certo O que vocês acham Quem concorda Comenta aí Por favor Essa situação toda Também Léo Queria que você Fizesse uma análise Bota a máscara Tira a máscara E tal E vem decreto Tem algum problema aí O que está rolando No ar Não é o que está Ao vivo não É Aqui está Aqui Bom Ele voltou agora Eurivaldo Ele voltou agora Porque o que está Realmente era A gente estava repetindo O começo do início Antes de cair Vamos lá Então é isso minha gente Agradecer Agradecer ao meu amigo Eurivaldo Que está monitorando Aqui as duas transmissões Que estão acontecendo Aqui ao mesmo tempo Na rádio Nós estamos só pela internet E a emissora Está tocando uma outra Uma outra programação Aqui Agradecendo os amigos Que estão nos prestigiando Bom Vamos ver quem mais Que passa Então Léo Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre essa questão Das máscaras Bota a máscara Vem decreto Vai decreto Pau no meio da rua Seca E entra Não entra E tal E barreira disso E barreira daquilo E o desemprego Que chega O cara que não consegue Trabalhar Como é que está A cabeça do brasileiro Nessa hora Flávio Sinceramente Eu acho que Essa é uma análise Tão difícil de fazer Eu tenho feito A minha parte Eu tenho usado Máscara Quando eu preciso Sair de casa Aqui ó Meu álcool gel Minha máscara Mas não estou Ficando em casa Quando eu realmente Tenho que sair Certo Mas eu creio Que é uma coisa difícil Estar na pele De um governante Tem que tomar Decisões dificílimas Concordo com vocês São muitas opiniões Cruzadas Muita gente Inclusive no face Quer dar opinião Contra, a favor Isso é tão confuso Para a nossa mente Eu mesmo Tenho meu face Nunca deu opinião Sobre isso Passa pouco também Pela inteligência emocional A gente tem que parar De querer comentar tudo Ser dono da razão De tudo Eu sigo o que? As autoridades Flávio Se eu sou sincero De você aqui Se eu estou em uma cidade Se há um decreto Eu vou cumprir Aquele decreto Se o prefeito Está sendo honesto Ou não Com o decreto Se há intenções Por trás ou não Não é comigo Eu vou seguir o decreto Eu não sou da rebeldia Vamos dizer assim Se tem que se fechar Da loja Fecha a loja Agora Há um debate Por trás Que é aquela Eterna briga Econômica Com saúde E tal Eu não quero nem Quero entrar nesse mérito Agora Sinceramente Eu estou perguntando Para você A questão de como É que está A cabeça das pessoas Mesmo em razão Da quarentena É isso que eu estou perguntando Porque É E assim Uma outra coisa interessante Tem gente Tem gente pessoal Que Costumava ficar em casa E não saia E agora Diante da recomendação Do fique em casa O cara todo dia Quer estar na rua O que é isso Aquela antiga coisa Que o proibido É melhor Alguém disse para mim Que existe uma questão Da psicologia reversa Existe isso O proibido é melhor Não faça isso O cara Vai e faz Não é folclore Esse negócio Da psicologia reversa Verdade Nós temos uma Um instinto O nosso id Que eu falava Nosso instinto De Em certas pessoas Vira até um transtorno Chamado transtorno opositor Vamos falar O Todd Ah o Todd Então a gente torna opositor Isso aí Em alguns casos É até isso A gente quer sempre ser Do contrário Ser ou do contra Do contra Isso é uma explicação Assim longa Psicanalítica Enfim Que passa por vários fatores Que a gente não sabe Ouvir o outro É muito difícil de fato Você vê uma crítica Fala a verdade Eu falo por mim É muito difícil Alguém falar uma coisa E você falar assim Reparou? Tá bom A gente sempre tem um mais Nossa Mas eu fiz por isso Por aquilo outro Então essa psicologia reversa Existe assim Existe Não consciente A pessoa não faz de propósito Não é E existe uma grande Preocupação Para que as pessoas Como que vai estar A cabeça das pessoas Depois da quarentena O cara pode estar Desempregado Sem ocupação E Numa situação emocional Muito fragilizada Você percebe que existe A necessidade de repente Termos um caminho Para já começarmos A tratar mentalmente Das pessoas Como é que você vê isso Será que o governo Além de prestar atenção Na economia Além de cuidar Do combate ao coronavírus Da prevenção É o hospital de campanha De repente Disponibilizar um número Para uma conversa Arrumar uma grana Para o psicanalista Para o psicólogo Sei lá Alguma coisa assim Extra Para que ele pudesse Atender pessoas Então como é que você vê isso Porque eu percebo Que vai ter muita gente Fragilizada Depois dessa confusão toda Que vai demorar A retomar a sua vida Concordo com você Perfeito sua colocação Temos que pensar urgentemente Em algo nesse sentido Nessa linha Como nós falamos Vai de cada um Tem pessoas que estão Trabalhando ainda Estão em parafuso E tem outras que estão Desempregadas E estão relativamente bem Você entende o que eu estou falando? Às vezes o cara Continua trabalhando Mesmo assim Por causa da pandemia Estar tendo surto Varia de pessoa para pessoa Mas é lógico Que a tendência Nós temos aí Fragil Uma multidão Esquerda o que eu estou dizendo Uma multidão De ansiosos e depressivos Depois dessa pandemia Minha gente Eu quero mandar aqui Um abraço para o Rodrigo Costa Que ele diz assim Minha esposa é assim Agora quer sair direto É que ficar em casa É tedioso A pessoa fica com tédio mesmo Voltando ao bolo Que nós vamos Daqui a pouco Entregar para algum Felizardo Lá da minha amiga Mônica A minha prima Rosiane Está dando a seguinte ideia É melhor a gente cortar o bolo Fatiar ele Dar um pedaço Para cada um Não pode ter glomeração Não fazer com isso Não pode ter glomeração A Maristela Carvalho A Maristela Carvalho Está dizendo aqui Que o bolo é dela Que ninguém tasca E para você Que está chegando agora Vale lembrar Para os amigos Que nós vamos Daqui a pouco mais Um presente Da minha amiga Mônica Vamos ter o bolo Vamos ter o bolo pessoal Olha que beleza O bolo Que nós vamos entregar Algum felizardo É um presente Para o dia das mães Que vai ser celebrado No próximo No próximo Domingo E aí vamos até aproveitar A figura do nosso Psicanalista aqui conosco Porque Léo Domingo É um dia em que a família Naturalmente estaria reunida Para aquele almoço Para aquele encontro Já na segunda-feira Começam os preparativos E aí em virtude do coronavírus Tem muita gente Que não vai conseguir se deslocar E assim As nossas mamães Certamente vão ter aí Algumas Logicamente Vão ter aí Um 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 bloqueio emocional Em virtude disso Né É E o que que essa família Pode fazer Para Já que não vai conseguir De repente Juntar todo mundo Para o almoço de domingo Não vai conseguir Juntar a família toda Em virtude da questão De aglomeração Das recomendações Etc Aquele churrasco Que eu fazia no quintal Na piscina Com todo mundo ali Em festa Um fim de semana todo Por conta do dia das mães Não teremos isso Talvez um encontro É É Com Um volume menor de pessoas Como que essa família Pode trabalhar Até de repente Se nós tivermos Se nós estivermos falando aqui De uma mãe Que já tem Um comportamento Mais depressivo Que emocionalmente Tenha Tenha seus problemas aí E a família de repente Está preocupada O que pode ser feito Leal Para de repente Substituir esse momento Para Para preparar A cabeça dessa mãe Que não vai ter Aquela festa De todos os anos Como é que é isso? Não Flávio Eu sei que é difícil Mas eu acho que Mal ou bem As pessoas já estão contando com isso Já estão Tendo essa privação do contato Então ela sabe Que o dia da mãe dela Vai ser diferente assim Ela sabe que não vai ser a mesma coisa Temos que ser adultos Também nesse sentido Isso que eu falo A diferença da interesse emocional Eu tenho que ser realista Hoje eu falava com a paciente minha Existe o ideal Existe o real A gente vai se frustrar Todas as vezes Que ficamos em torno de um ideal Eu tenho que ter o meu real hoje O que eu tenho para hoje Não é isso O que temos para hoje E é sério Aí a pessoa faz o casamento Tem o ideal É quando vai ver o real da coisa E se frustra Não tem que se frustrar Foca no real Aí eu Eu sonhava que meu marido Ser romântico Carinhoso E me dá flor toda semana Ser ideal Mas o real não é assim Me dá flor uma vez por ano Paciência, cara Seja feliz com o teu real Então vamos ser realistas hoje Nós estamos na pandemia Então temos que ser real Agora Vamos usar Explorar Abusar, Flávio Do vídeo chamada Com a mamãe Muito mais do que ligar Somente é importante Sua mãe ver a sua imagem Na vídeo chamada Ligue Uma família muito grande Que tal os filhos Fazer uma escalinha Não sei se todo mundo Ao mesmo tempo, Flávio Vai lá Dá um alô de longe Mamãe Outra hora vai outro filho Outra hora vai outro E assim vai Eu vi aquele Celso Portioli Não sei se você viu No Instagram dele Você viu essa cena? Não O aniversário da mãe dele Foi esses dias Ele fez uma surpresa para ela Ele foi até o quintal Da casa dela Sem ela saber E ela apareceu na janela E ele ficou no quintal Ele trouxe uma ramitinha Achei que está legal Ele falou Mãe, vem almoçar com a senhora Ele ficou almoçando no quintal Assim, falou Você está na cadeira E ela na janela Almoçando na janela também Achei que está legal A filma Criatividade Outro ponto também Que tem gerado Muito problema Para as pessoas De maneira geral É Os funerais Não é, Léo? E aí Seja E são dois aspectos Quando você perde Um ente querido A família Mesmo a pessoa Não sendo Diagnosticada Com coronavírus O que acontece? Por conta do protocolo De evitar aglomerações Esse sepultamento Ele acontece ali Entre os mais próximos Não tem aquele Aquela aglomeração Do velório E isso tem deixado Algumas famílias Fragilizadas E os pacientes Que morrem Em virtude do coronavírus Tem aquele Sepultamento traumático A família Já não teve acesso Quando a pessoa Estava internada Por conta da Contaminação Depois que a pessoa Morre Ela é praticamente Isolada A família Não se despede Não faz velório E aí, Léo? Como trabalhar a cabeça Nesse momento? Como administrar? Porque Ninguém quer morrer E ninguém planeja A morte do papai Da mamãe De um filho De alguém Mas existe um rito Quando acontece isso Você passa aquelas Últimas 24 horas ali Com aquele ente querido Que você perdeu Até aquela hora Derradeira Da despedida No cemitério E muita gente Que por conta do coronavírus Não está tendo A oportunidade De fazer essa despedida Do último momento Do último adeus O último olhar Ali no corpo Daquela mãe Daquele pai Daquele filho E muitas cabeças Estão entrando em parafuso Por conta disso também, Léo E aí Como fazer Como agir Nesse momento Como administrar Esse momento Como é que você vê isso? Não sei se fosse Comigo Como é que eu agiria também Uma coisa é a teoria Uma coisa é a prática Mas Na linha Que nós estamos falando Aqui O programa inteiro A pessoa tem que buscar Um sentido de De realidade mesmo É o momento Como você falou Ninguém escolheu Essa pandemia Se por acaso Acontecer comigo Ou com você Buscar ser o mais maduro Que a gente puder Por mais que haja um sofrimento Mas não Aprofundar esse sofrimento Criar Um drama maior Do que já é o momento E quem for preciso É claro Depois Também terá que fazer Um tratamento terapêutico Para reelaborar Essa situação Estudamente Esse luto Já é difícil Mas um luto desse Sem ver o caixão Sem participar Um melódio reduzido De tempo Então é isso Aqui é a linha Que a gente falava Uns são mais descolados Não sei por que Intuitivamente Tá bom Outros já vão Ficar para baixo Então cada um Tem que tentar se organizar E se tiver difícil Procure uma ajuda Não tenha vergonha Essa E aí Léo fala Que é uma coisa importante De procurar uma ajuda E nós estamos falando Sobre uma série De cenários Desde a abertura Do programa Sim E aí eu falo Léo Tem muita gente Que tem dificuldade De procurar ajuda E aí voltando A questão lá atrás Da depressão Que nós estávamos conversando Tem algumas pessoas Que terminantemente Não aceitam O fato De que estão Deprimidas De que estão Num caminho Que de repente Se continuar trilhando Pode ser sem volta Existe isso Existe muito Uma resistência muito grande Era até um dos mecanismos De defesa Que o Freud falava É uma resistência inconsciente Que já leva a pessoa A não querer procurar Porque a mente sabe Que ao procurar Ela vai externar Feridas e dores E vai doer Então para evitar Essa dor Nossa mente é interessante Ela meio que Sabota a pessoa Para não procurar A terapia Isso me parece A história do paciente Que chegou na minha enfermaria Quando eu trabalhava Na enfermagem E muito zangado Com a mulher Porque a mulher Levou ele no médico A mulher estava Há alguns anos Tentando levar ele no médico E quando ele finalmente Foi no médico Descobriu uma hérnia E ele estava internado Na minha enfermaria Para operar a hérnia E ele estava ali O injuriado Dizendo para mim o seguinte Culpa da minha mulher Se eu não tivesse ido no médico Eu não tinha descoberto Essa porcaria Está vendo Agora eu estou aqui Precisando trabalhar Então é mais ou menos isso É mais ou menos isso Mas se a hérnia estourasse Ele ia morrer Não valeu É isso Aí esse estouro É o que? É um suicídio O cara que evitou Procurar uma ajuda Por vários motivos Por resistência Por ignorância Por orgulho Sei lá por quê Então eu costumo dizer Flávio Quase todo mundo Chega da terapia Para mim Já chega no estágio Bem avançado De dificuldade emocional Eu falo com a pessoa Criatura Se tivesse procurado antes Uma terapia Estaria bem mais tranquilo Não deixe acumular Lixo emocional O primeiro sintoma Eu costumo dizer Que a dor nos move Então se eu tenho Uma dorzinha de ouvido Por exemplo em casa Eu boto o remedinho Aqui do farmacêutico Que indica Piorando Persistindo Tem que procurar Outor rindo A dor nos move Mas seria muito melhor Procurar desde o começo Então você tem Uma dorzinha emocional Você sente que Você está perdendo O prazer de viver Está perdendo O gosto Pelas coisas Que você tinha antes Está se sentindo Sozinho Em meio às pessoas Que a amiga falou Qualquer sinal disso Procure Uma ajuda Especializada Uma escuta Especializada E assim minha gente Sem nenhum preconceito Por favor Porque tem gente Que acha que Se procurar um psicólogo É porque Está maluco A pessoa tem um preconceito Não Psicólogo é coisa de doido Eu não estou doido Eu não estou maluco Não Psiquiatra é médico de maluco Então eu não vou procurar Ainda existe esse preconceito E isso acaba às vezes Atrapalhando esse tratamento Existe Psiquiatra sim Também atende Pessoas que tem Maluco É o médico do maluco É o psiquiatra Mas não só Psiquiatra também atende Pessoas com depressão Ansiedade Não só Agora psicólogo não Pelo contrário Maluco não pode ir Psicólogo Olha que coisa louca É mesmo Eu vou falar o que Com o maluco Fala maluco Meio determinado Sim De colônia O cara que rasga dinheiro Vou falar o que com ele Vou te dar um exemplo Um dia eu fui visitar Uma pessoa aqui na Ego E aí Uma pessoa próxima a mim Que estava lá Enquanto eu aguardava ela Tinha uma mulher sentada Na minha frente E a mulher Aparentemente normal Sam Eu falei Tudo bem? Tá tudo bem Aí ela é Tá quase tendo Minha alta já Falei Pô que bom Ela falou assim Eu sou deputada federal Aí eu percebi Que estava Lunado Deputada federal Ela é Sou do partido de Bisola Isso foi agora Três meses atrás Como é que uma pessoa Dessa Vai ter terapia Terapia Para quem tem ainda Sanidade mental Mas passa por transtornos Emocionais Então pelo contrário Psicólogo não é coisa De maluco mesmo É E assim Léo Queria que você Comentasse Um outro tema Comigo Eu tenho a impressão Que o psicólogo É meio que uma espécie De um coach Ou talvez Um assessor Para nos ajudar A pôr as ideias Em ordem Porque por vezes Até por conta Desse mundo Maluco e veloz Que a gente vive A gente tem dificuldade De concatenar As ações Os horários As responsabilidades Já fica alguma Pérdice em alguma coisa E aí É É a formatura Do filho lá na escola Aquela atividade Infantil Que você O seu filho Cansou de pedir Pai vai lá Vai lá E você não foi Não chegou a tempo Porque estava no trânsito Porque teve que fechar Um negócio e tal Eu percebo Que o psicólogo Por vezes hoje Ele acaba meio que Como sendo Um sujeito Para auxiliar A colocarmos A casa Em ordem A nossa rotina Em ordem Para daqui a pouco Não pirar ali na frente Eu estou errado Na minha concepção? Sim Flávio Na teoria Não seria isso Seria mais o coach Sim O coach É para organizar a vida Às vezes até Um embrulho aí O coach Se age psicólogo E vice-versa Mas na prática Eu posso dar Meu depoimento na prática A gente acaba também Enveredando por esses caminhos aí Tem pessoas que estão Tão desarticuladas emocionalmente Que toda a sua vida Perde uma rotina Você acaba mostrando para ela Vou dar exemplo Para você hoje Eu tenho de uma pessoa Que Falou que estava dormindo tarde Acordando todo dia E acordando todo dia Meio dia Aí eu tive que agir Como meio que um coach Falei não A partir de amanhã Se você quer ser minha cliente Você vai acordar cedo Você vai Mesmo se você dormir tarde Bota para despertar cedo Você vai ter som na noite Você entende? Mas em tese O psicólogo São mais com questões Emocionais mesmo Até comportamental também Mas comportamentos ligados A emoções Não é uma prática Como você disse assim Mas que não impede também Por exemplo Eu tenho uma paciente minha Que falou assim Léo Eu não estou conseguindo Fazer atividade de casa Minha casa está meio que suja Eu tenho uns gatos Está cheio de milho de gato Aí eu tive que baixar o coach Semana que vem Eu quero a missão de casa Vai limpar Vai limpar o xixi Só para dar um exemplo para você Mas na gênese da coisa Não é assim Minha gente Seguindo aqui Com as pessoas Que vão nos acompanhando A minha amiga Júlia Guimarães Grande Juliana Beijo para você Diz aqui Fiquei 10 anos depressiva Somente aos 11 anos Lidando com a doença O meu psiquiatra me falou Que só iria continuar Me tratando Se eu fosse A terapia Olha só Só se você fizer a terapia Eu continuo te tratando Quando eu comecei A fazer terapia Entendi que já estava Bem medicada Mas precisava colocar Minha cabeça em ordem Legal Diz aqui ela O Léo Peclar Acho que vou dar Uma surtada aqui Só para você cuidar De sua amiga aqui Diz a minha amiga Rosiane Dizendo que é só Para descontrair um pouco Mas vamos voltar aqui A minha amiga Juliana Guimarães Fala aqui de terapia E pejorativamente Léo E amigos que estão nos acompanhando Por vezes tem gente Que fala assim Fulano está precisando De terapia Ou seja Terapia lotada De louça Para lavar Porque está inventando Moda Isso é falta Do que fazer E tal Acaba sendo uma coisa Desagradável E não é bem por aí Ou ter uma pia Também Preparada Para a pessoa Ocupar o tempo Faz parte Me surpreendo agora Vamos comprometer Que não Ao vivo não Você deu uma pensada Eu falei Ih rapaz Eu acho que isso faz parte Aí vai do diagnóstico Talvez algumas pessoas sim De pessoa para pessoa O cara que tem de fato Depressão Diagnoscada Por um psiquiatra Não é a terapia Como você está dizendo A pia Para lavar a louça não Mas tem gente Talvez Um nível mais leve sim Falta um pouco de Iniciativa Fazer as coisas Aquele cara que está Se auto Se auto Consultando Se auto Diagnosticando Aí talvez sim Ele buscar Ser útil Fazer as atividades Lavar uma louça Terapia Lavar uma casa Talvez seja Ajuda para ele Como por exemplo A atividade laboral De um cara Que se interna Como dependente químico Lavar a pia Para ele é assim Uma terapia Quando ele está lá Em tratamento Capinar o quintal Então o trabalho Sim é uma terapia Mas devido As proporções Aqui dita Nem todos Que estão Depressão É assim Vai ter a pia Se lavar Não é assim E aí no caso Depende dessa análise Técnica Que você faz Naquele momento De anamnese Numa conversa Vou te dizer 80% dos meus clientes Chegam para mim Dizendo que As suas famílias Falam que eles Têm a frescura Você entende O que eu estou falando Mesmo não diagnosticado Ainda por um psiquiatra Mas se a pessoa Está te relatando Uma dificuldade emocional Eu como marido Mulher Filho Não posso falar Que é uma frescura Mesmo que não seja Uma doença ainda Algo ali Não vai bem na pessoa Tanto é que ela Tem mudado o comportamento dela Tem ficado mais triste Mais para baixo Então ao invés de falar Que é frescura Estenda a sua mão E procure ouvir As pessoas Dar o seu redonde Agora tem a minha amiga Nicole aqui Léo Que ela é 880 Miranda Azevedo Boa tarde Flávio Manda um abraço Para o Léo Obrigado meu amigo Miranda Azevedo Abraço A Nicole diz assim Eu abandonei Meu psicólogo Abandonei Meu psicólogo Porque eles são Muito chatos Querem que a pessoa Só faça o que eles querem E aí a gente brigava Toda hora Não tem que abandonar Tem que mudar Isso faz parte do processo Eu posso mudar De cardiologista De psiquiatra Se não está gostando Mude Não abandone Mude Especialmente Se quiser fazer comigo Importância nenhuma Vai lá brigar Com o Léo de Collier Não vai brigar não Seu tranquilo Faça experiência Com a hipnose Clínica Só vê que diferente Que é E dentro da lógica Aqui da terapia Que a gente falou Aqui agora Tem uma outra Que a minha amiga Manuela Borges Vem participando Deixando seus comentários Ela falou Exercícios físicos Me ajudaram muito E eu que tenho Enveredado Para a questão De fazer trilha Caminhar Galera que me acompanha No Facebook Tem acompanhado As fotos que eu posto Os vídeos que eu tenho postado Eu tenho encontrado Léo Muita gente Fazendo a trilha Fazendo a caminhada E que se encontrou Ali naquela situação Porque perdeu peso A autoestima aumentou E aí aquela depressão Foi embora Fala um pouquinho Da importância Dessa atividade física Talvez essa coisa De estar próximo Da natureza Também Isso acaba ajudando Bastante Muitas pessoas Sim A atividade física É provado Que ela libera Certos neurotransmissores Como a dopamina Serotonina Serotonina Que é o hormônio Do bem-estado Prazer É comprovado Inclusive Um dos sintomas Da depressão Ou de qualquer outro sintoma Da ansiedade Por exemplo Porque a gente não sabe Uma ansiedade maltratada Pode evoluir Pra uma depressão Você entende? Então quem tem Esse insônio Que alguns sintomas A atividade física É essencial Tu faz uma trilha Dessa aí Seu corpo À noite vai apagar Não tem como Nem remédio precisa Você entende? Mas geralmente A pessoa não tem nem força Pra caminhar Pra fazer atividade física Quando tá nesse quadro Mas se você tiver Num quadro assim De tristeza Depressão Se supere Se desafie Faça atividade física Mesmo sem vontade Faça O seu bem Vale a pena De repente Escolher alguém Um amigo Que possa ir junto Alguém que de repente Saiba do seu problema Pra caminhar contigo Pra ser meio que Uma espécie de um guia Também Pra você não estar sozinho Vale? Vale sim Eu acho muito vale Ver os grupos de ciclistas Por aí Você nunca faz trilha Sozinha Raro Sempre tem um grupo Com você Um ou dois Ou três Ou quatro Só quando eu tô Garimpando em algum lugar novo Que eu vou sozinho É porque eu não sei Onde eu vou chegar Então como é que eu vou levar a galera De repente Como é que eu vou Você prefere com alguém Não Caminhada Trilha Você tem que fazer acompanhada Você vai batendo papo Vai aquilo O tempo passa mais rápido A grande questão toda Flávio A gente tá falando aqui De dois grupos de pessoas Quando a pessoa tem a depressão já É diagnosticada De fato Ela tem dificuldade De sair De se envolver De estar com pessoas Não é Trescuras Não é É uma coisa crônica Você entende Elas perdem o prazer De fazer as coisas Aí que tá A importância da terapia Pra ela Relaborar tudo isso Muitas vezes A importância de um remédio Pra melhorar o humor dela Pra voltar a ter atividades Cotidianas Minha amiga Jane Serqueira Tá dizendo que O meu amigo Léo É uma bênção Eu concordo O cara é fera E a minha amiga Nicole Que disse que brigou Com o psicólogo dela Tá dizendo aqui O seguinte Ela tá dizendo que Ela tem depressão E ansiedade E não gosta dos psicólogos Porque eles fazem ela chorar É isso Léo O psicólogo faz a pessoa chorar? Não Não entendi A gente só bota o dedo na ferida Aí a pessoa chora Minha amiga Juliana Guimarães Fala assim Se fazem chorar É porque estão no caminho certo Se o psicólogo Não te machuca É porque ele não está Dando conta Não tá acertando Ir ao psicólogo É ir consciente Que ele vai mexer Na ferida Que precisamos curar Eu acho que a Juliana Já meio que Respondeu aqui É por aí mesmo Léo? Tem que fazer o debridamento? Sim Na verdade Não é nem a gente que mexe A pessoa ao falar Ela mesmo está remexendo Suas feridas Entendeu Flávio? Eu costumo dizer isso Quando a pessoa verbaliza Sua dor Ela mesmo tem insights Sabe? Às vezes Flávio Eu não falo com uma palavra No final a pessoa fala Muito obrigado Me ajudou muito Ela mesmo que remexeu Suas feridas Sueli Roserval Boa tarde Obrigado pela sua participação Aqui conosco E Sueli diz o seguinte Estou atrás de um psicólogo Me manda seu contato É com você Léo Vai lá Tem mais gente querendo saber Posso falar no telefone? Pode Dá vontade Antes de arte Telefone Endereço Quem achar mais fácil Meu Instagram é Arroba Leo Peclar Eu sempre respondo lá no direct E quem quiser anotar meu telefone Eu vou dizer bem pausadamente agora Duas vezes 971 24 60 72 Até quando eu peguei esse número Eu fiquei brincando 71 e 24 Você imagina Vai ficar em depressão 71 ainda 24 71 24 60 72 Aguardo seu contato Beleza minha gente Então está aí Para quem queria saber Depois dos comentários Lá em cima Vou colocar o telefone do Léo À disposição também Para quem quiser Acompanhar A Manuela Borges Que está aqui Acompanhando a gente Já há algum tempo Aliás Léo Sortei a sessão de terapia Jôni Oi Jôni Que beleza E aí Léo Vai aceitar o desafio? Na próxima Pode ser Olha só Hoje o que está Envalendo o sorteio aqui É o bolo Da minha amiga Maristela E a Jane Está dizendo aqui Para o meu amigo Léo Fazer o sorteio De uma sessão De terapias Ele já falou Comigo aqui baixinho Que vai arrumar Umas pias Bem cheias Brincadeira gente Olha só rapaz A Juliana Guimarães Está dizendo o seguinte Tenho fobia social E pânico E aí Léo Tem jeito? Quem tem fobia social É o meu carro-chefe Da hipnoterapia Fala sério agora É o tipo de transtorno Que na terapia convencional É muito mais lento E dificultoso Com a hipnoterapia Geralmente Em três sessões A gente consegue resolver Esses casos aí É mesmo? Sim Juliana É verdade Se quiser experimentar Juliana O homem é hipnoterapeuta E disse que esse é o caminho Para quem tem aí Casos como esse seu A Manuela Borges Cara Coloquei aqui Uma sessão de situações Dela aqui Vamos ver se eu vou conseguir ler Ela fala assim Olha Eu sou doideira pura Tem o TOD SP Síndrome de Bornô TAG Eita O que é isso tudo Léo? TOD é o transtorno opositor É Você tinha falado TAG é TAG É transtorno de ansiedade generalizada TAG E Bornô é aquele Estafa de trabalho Aquela coisa assim O esgotamento Tem jeito lá? Tem Tem? Tem Pode vir Aí Manuela Leva o problema para o Léo Que ele resolve Léo está aceitando paciente Segundo minhas filhas Eu preciso de um Sim Olha só Segundo minhas filhas Eu preciso de um Eu não sei se a Daniel Está fazendo a brincadeira Pode ser E segundo você Você precisa? Deus abençoe sua vida A Jane colocou aqui Até o telefone do Léo Aqui 971 24 60 72 É isso? Está aqui o telefone do Léo Obrigado Jane Patrícia da Silva Ribeiro Boa tarde Quero ganhar o bolo Para o meu marido Denilson Ribeiro Que vai fazer aniversário Dia 10 Já tem gente sugerindo Que a gente corte o bolo Enfatize Distribua Com todo mundo Que está na live aqui Léo disse que Para a gente não ter briga É dar o bolo para ele O que vocês acham? Aliás Ninguém comentou isso Ninguém comentou nada Pessoal Léo está querendo Levar o bolo para casa Para que ninguém brigue A Manuela está dizendo Que se te procurar Vai botar você maluco A Nicole diz assim Choro por qualquer coisa Agora choro direto Por não poder ver Minha filha e minha netinha Choro muito E aí eu quero até aproveitar A oportunidade Para encaixar uma pergunta Aqui para o Léo Que está conversando conosco Para você que está chegando agora Léo é hipnoterapeuta É psicanalista É psicólogo E professor Tem livro escrito E assim Léo A gente falou aqui Sobre o luto ainda agora E o caso da minha amiga Nicole Eu acho que é um caso similar A outras situações Nicole está falando Dessa netinha Que ia nascer Há bastante tempo Desde antes Do coronavírus Da pandemia Já havia até Uma competição Entre as duas vós Para saber Quem ia chegar primeiro No hospital Para ver a netinha E agora Em virtude do coronavírus Na época de que Tiveriba Ninguém As duas vós Estão trancadas em casa Nada de ver a netinha E isso querendo ou não Mexeu emocionalmente Com Principalmente com A minha amiga Nicole O que você deixa de dica Para ela Para poder Gerenciar esse Esse momento Até de perda Porque ela estava contando Já tinha até Aquela competição Com a outra avó Ela tinha falado Isso aqui para mim Outro dia E agora Não pôde ver A não ser fotos Aquela coisa toda Mas acompanhar Aquele momento No hospital Aquela coisa toda E a gente percebe Que emocionalmente Ela foi atingida por isso Sim Assim como ela Vários casos Poderiam citar Aqui Pessoas que estão Tendo bebê Agora Não pode ter visita Só pode Muito mal Um acompanhante Coisas mais simples Por exemplo A mulher que está grávida Quando vai fazer Ultrassom O pai não pode Entrar no ultrassom Pessoas que não Estão podendo Ter chá de bebê Chá de panela Então como a senhora Há várias situações Assim Eu costumo dizer Que a solução Talvez Fábio Seja olhar o social Por mais difícil que seja Não o eu O tempo todo Eu não posso Ser minha netinha Ela não pode Ter o chá de bebê Ela não pode Visitar o recém-nascido E assim vai Você entende? Quando eu olho Para o nós Parece que o peso Minimiza um pouco Não sermos tão egoístas Nesse momento A razão pela qual Está acontecendo isso É lógico Você está assim Como a senhora Quantas vozes Também não estão vendo O neném que acabou de nascer Não é um caso Pessoal seu É uma coisa mundial Está certo? Quantas pessoas Não podem visitar Você falou A mãe do dia das mães Então Para te consolar Pensa um pouco Sobre isso O que eu falava aqui Flávio O real e o ideal Qual é o nome dela? Nicole Nicole O ideal Nicole Acabou de escrever aqui Que ela já está chorando Por conta da situação Do netinho O ideal Seria que a senhora Estivesse acompanhando Seu ideal Mas a vida é real A vida não é ideal O real que a senhora Tem hoje É ver por vídeo chamada É ver foto Por mais seja doloroso Tente aí Elaborar na sua mente Que vai passar em breve Isso não é palavra Para agradar não Vai passar em breve mesmo Mas está daí Em dois, três meses Está voltando ao normal Se Deus quiser Tudo isso aí Minha amiga Ângela Lopes Está dizendo aqui Que eu posso dar o bolo Para o Léo Olha o Léo Parece que tem a metade Minha amiga Ângela está dizendo aqui Pode dar o bolo Para o Léo Eu escrevi Para mim não Para minha mãe Lógico O que mais O que mais Que ela diz aqui E A Nicole Está dizendo aqui Que acabou perdendo Para outra avó Porque a criança Está morando Com a outra avó Então ela ficou Nessa situação Ela ficou prejudicada Entendi Mas não está perdendo não Não é uma disputa Agora Flávio O que impede De ela visitar De vez em quando Com uma máscara Bem colocada Será que ela não está indo Zero contato Será? Olha Está aumentando aqui O volume de gente Dizendo que eu posso Dar o bolo Para o Léo A Valcenira Goulart Falou assim Boa tarde Pode dar o bolo Não A Valcenira está dizendo Para dar o bolo Para o Flávio Azevedo Opa Que beleza Só vai melhorar Diz aqui o meu amigo Michael Roustock Grande Veterinário nosso Da cidade de Rio Bonito Dizendo que só vai melhorar Depois que a vacina chegar Diz ele aqui Uma pessoa que ofende Faz terror psicológico Acusa funcionário Pelos erros dela Não admite que errou Age indiferente Quando você questiona Quando você está certo Não pede desculpas Fria Não esboça emoção O que você pode dizer Sobre isso, Léo? Em linhas gerais Não posso analisar É a pergunta da Patrícia Silva Ribeiro Sim, em linhas gerais Eu não posso afirmar nada Sem uma avaliação Mais precisa É típico de um narcisista O narcisista Gente Ele tem a capacidade De fazer o outro Se sentir culpado Por uma coisa Que ele não fez O narcisista Tem a capacidade Quando ele tem um erro Eu vou te acusar Você fez isso Ele consegue Manobrar aquilo tudo Que a pessoa sai de lá Sentindo culpada Você entende isso? Então, tipicamente É uma mente narcisista Mas eu não sei detalhar mais Precisa de mais elementos Para conseguir Falar que é frio também A pessoa é fria A minha amiga Ângela Lopes Disse que é metade Para cada um Obrigado, Ângela A Dani está dizendo Divide o bolo entre os dois Olha aí que beleza Obrigada Está melhor Todo mundo e gente boa Aqui nessa parada A Odalé Viana diz Olha que live maravilhosa Que Deus venha Abençoar todos Todos os meses Deus é fiel O Léo é uma pessoa maravilhosa Que eu principalmente Não conheci E agora estou conhecendo Diz ela E a Patrícia está aqui Dizendo, Léo Que a pessoa é assim mesmo É manipuladora Diz que você está certo Na sua rápida análise Que a figura Que ela está citando Aqui é manipuladora Tá, Patrícia Eu vou falar aqui Sem saber de verdade O caso Às vezes Nem é por mal Às vezes Dependendo do caso A pessoa mesmo Não se dá conta De como ela age Há uma cegueira emocional O narcisismo Não permite Que ela não seja A não ser idolatrada Infelizmente É um caso Terapeuta Que ela procurar uma ajuda Para enxergar Eu não quero dizer Que a pessoa faça por mal Ah, eu quero ser assim Eu quero tratar as pessoas mal A gente, terapeuta Acaba defendendo O povo com as pessoas Mas não é uma defesa Você entende? É vendo a causa Por que ela age assim? Hoje em dia Eu olho para todo mundo assim Uma outra coisa Que eu gostaria de perguntar Para você, Léo E aí dentro da lógica Do comportamento As quilométricas filas Na lotérica As quilométricas filas Na Caixa Econômica Federal Minha gente Quem está ali Tem um motivo E aí hoje Eu estava lá Na rampa de voo livre Que eu saí sedão Para caminhar Meu telefone tocou Flávio Tem como você vir aqui Fazer uma reportagem Que está Está uma aglomeração Danada aqui E cheia de gente Não tem ninguém Para orientar Eu peço até desculpas A quem ligou Porque de repente Eu posso ter sido muito duro Mas eu falei Cara, mas espera aí Só tem bebê nessa fila As pessoas são adultas Sabem que tem que ficar Um metro e meio de distância Com os protocolos De segurança De higiene Sanitário Estão todos sendo comentados Na televisão O tempo todo Na internet A gente fala direto aqui Eu acho que não precisa Um guarda municipal Ir lá Para poder Falar Ah, pessoal Fica direito na fila Eu acho que a gente Tem que ter essa maturidade De saber se comportar na fila E aí Ela me mandou um vídeo E realmente Aquilo estava Uma barafunda Uma confusão desgraçada Eu falei Mas pessoal Só tinha gente adulta Na fila Eu falei Cara, mas será que Eu particularmente acho Que a prefeitura Sim Poderia colocar Profissionais ali Orientando E até inclusive Tentando descobrir O que o cara Está fazendo na fila Para adiantar o lado dele Porque Mais da metade Das pessoas Que estão naquela fila Desde de madrugada Não precisam estar ali Poderiam resolver Seus problemas Pela internet Pelo aplicativo Estão ali Para tirar dúvida Estão ali Para poder Buscar um atendimento Dentro do banco Porque ela não tem Habilidade com a internet O telefone De repente dela É antigo Não tem Android Então tem todas Essas questões Que a pessoa Não está ali À toa Mas Nós precisamos Ter essa maturidade De que Não precisa alguém Ficar me vigiando O tempo todo Pessoal Eu falei isso No telefonema Com a menina Que fez contato comigo Concorda comigo Léo Parece que a gente Precisa que a polícia Esteja nos vigiando Para não fazer A coisa errada O que é isso Afinal de contas Léo E isso é muito natural Do brasileiro E também Assim Flávio Fique em casa Tudo bem Mas se o cara Está na fila Também Está enchendo sábio Já todo mundo Botando face toda hora Porra Se você está em casa Se o cara Quer estar lá E a fila da caixa Estava de novo Lá por trás A feitura pagou ontem A fila Santander Hoje estava horrível Também Estava lá no Bradesco Porque o pessoal Não tem aplicativo Tem que sacar o dinheiro Você falou bem O aplicativo Da caixa Não está funcionando Não é só Não tem Android não Você tenta Ele dá Enrolo Trava Então O que falta Talvez você falou Esse espaçamento Máscara Assim Se todo mundo Tiver espaçado Com máscara O risco é quase zero De transmissão Agora tem um monte lá Um colado no outro Sem máscara Realmente é sacanagem Como você falou Parece um monte de bebê Todo mundo sabe Tem que ter máscara E tem que estar afastado Se não fazem Aí sim Infelizmente Aí que entra Talvez a força Não precisaria Ter um guarda Mas já que eles não fazem Gostaria um guarda Ali Ou um funcionário Do banco Pô Faz tempo Agora Mas assim Eu fico me perguntando Por que que nós Brasileiros Temos essa necessidade De sempre ter alguém Tutelando Se não tiver o guarda O cara Passa na contramão Se não tiver o radar A velocidade Então assim Nós brasileiros Parecemos bebês Eu costumo sempre dizer isso O bebê Eu lembro da minha filha Quando começou Andar E a gente Ficava vigiando ela E aí tinha Os objetos Na parte mais baixa Os CDs E a minha esposa Não, vamos tirar isso Eu falei Não, vamos tirar não Vamos ensinar Que ela não pode mexer E aí quando ela chegava Perto que Ela olhava Ela botava a mão E olhava pra mim Tipo assim O que ele vai dizer Eu falava Ei Não senhora Pode não E às vezes Até um tapinha na mão Quando insistir E parece que nós Adultos Nós temos essa necessidade Que a polícia Ou guarda Prefeitura O banco Nos oriente A como ficar na fila De algo Que está sendo comentado Por que esse comportamento Freud consegue explicar isso Só explica tudo Essas pessoas que você falou assim Geralmente são aquelas Que pegavam o CD E o pai não falava nada Será que sua filha Hoje precisa de alguém Pra orientar ela Ou é uma menina Que está bem desenvolvida Já no super ego Dela Na moral Você entende De fato sim Flávio Há uma explicação Sim consciente Nós somos acostumados Desde pequeno Repito A não ter autonomia A não evoluir Está certo Tudo de bombejado Sabe É um coelho Que traz pra nós O ovo de Páscoa É um velhinho Que traz o presente Você entende? Imagina só que revolucionário Flávio Qual a diferença você acha? Uma criança Que ganha o ovo de Páscoa Entenda aqui Minha colocação Ou uma família Que ensina o filho A fazer o ovo de Páscoa Em casa Você quer um ovo? Vamos lá Isso vai ajudar aqui A picar o chocolate Vai criar autonomia Então a nossa mente De fato É muito dada Ao comodismo A preguiça O brasileiro é assim Infelizmente Então Mais uma vez Voltamos à questão Da criação Também E mais uma vez As famílias É que tem a responsabilidade De acordo com a leitura Que o Léo está trazendo Aqui pra gente A responsabilidade De formarmos Pessoas Mais autônomas Mais conscientes Das suas possibilidades Léo É isso Eu por exemplo Tenho cobrado muito O prefeito da nossa cidade Que ele Assuma as suas prerrogativas De prefeito E lidere a cidade Nesse momento de crise Eu tenho comentado isso direto E a gente percebe Que não só o prefeito A vice Vereadores E tal Essa galera toda E outras lideranças Está todo mundo escondido Embaixo da cama Em casa E a população Está meio que aderiva Sem saber E aí O CTI do hospital Não ficou pronto O hospital de campanha Ainda não ficou pronto Então Pela leitura Que eu estou fazendo aqui Com o meu amigo Léo Parece que essas pessoas Estão escondidas Embaixo da cama Nesse momento de crise Porque ali atrás Na infância Faltou essa Essa orientação Mais próxima De papai De mamãe Repito Eu não posso generalizar Mas a chance É muito grande sim Mas isso aí Não é de hoje Mas isso aí não é de hoje Quer ver o interessante Um tema puxa o outro Os dez mandamentos Da Bíblia Que tem a ver Que ele está falando Sobre lei e tal Por que que Deus Instituiu os dez mandamentos Por que que Deus Por exemplo Falou não matar Por que que Deus Falou isso Por que que você acha Por que que foi preciso Ter um mandamento Não matar Porque as pessoas Estavam matando Tá certo Se não estivesse matando Precisaria ter o mandamento Não matar Por que que teve o mandamento Não roubar Porque estava tendo um roubo Exagerado naquela época Antes do mandamento Por que que teve o mandamento Não cobiçar a mulher do próximo Preciso nem falar Você tem então A lei A lei Ela é criada A partir de lacunas Comportamentais nossas Emocionais Sei lá o que for Então se Deus Existenciais Também Se Deus lembra do brasileiro Aqui mas é uma coisa Acho que é geral É coisa humana mesmo Sabe Eu preciso de uma lei Para me tolir Mas quando a pessoa Tem o superego Bem evoluído De fato Ela não precisa de lei nenhuma Não estou aqui Me gabando não Mas eu Não estou me gabando Deus sabe Toda fila que eu vou Eu me afasto de todo mundo Não julgo ninguém Mas eu Me afasto Eu vejo todo mundo Mas é me afasto Antes que vão me julgar Falar que eu sou carinho Eu não estou aí Porque eu tenho mal ou bem Um superego formado Eu tenho que ter Meu comportamento moral Minha ética Está certo Eu estou Todo mundo sem máscara Eu estou com minha máscara Não que eu seja Exinho Exemplo Mas tem que ser Tem que ser Isso é maturidade A vida adulta Então a maioria É sim É assim É assim Flávio Vai muito Da criação sim De vários fatores Estamos juntos Minha gente Cinco horas Dezessete horas Rápido A gente está aqui recebendo hoje O meu amigo Léo Peclar Leonardo Peclar Um bate-papo Muito interessante Sobre comportamento Léo Você precisa vir mais vezes aqui E que seja Para falarmos a mesma coisa Eu costumo sempre dizer Que a gente fala muito pouco Desses assuntos Que nós tratamos aqui E é por isso que as coisas Seguem acontecendo De vez em quando Alguém fala comigo Flávio Você é muito repetitivo Nas suas questões Eu falo Cara Sendo repetitivo O povo já não aprende Me pergunta Quando eu acabo de fazer o programa Chego o WhatsApp Me perguntando Exatamente o que eu falei aqui Dez vezes Então eu penso que Esses assuntos Que envolvem comportamento Depressão E toda essa conjuntura Que existe De aspecto social De aspecto comportamental A gente precisa estar falando Nós precisamos estar falando disso O tempo todo E você Eu já considero Um quadro aqui Do programa Cláudio Azevedo Quando a gente arrumar aqui Um patrocinador forte Vamos arrumar um salário Para a Léo Vem aqui Com maior regularidade E gente E é para repetir Os assuntos mesmo Que a gente precisa repetir Não é só quando alguém Comete um suicídio Não é só quando acontece Um caso de violência Que impacta a sociedade Nós temos que falar Dessas questões O tempo todo E talvez Se a gente fizesse isso Se a grande mídia Por exemplo Estivesse fazendo isso Já há Trinta Vinte anos A sociedade hoje Estivesse Num comportamento Mais equilibrado Diante dessa Dessa pandemia Que tem aí Porque meus amigos Nós vamos ter Outras pandemias Tá Só para lembrar Para você Quando acabar O coronavírus Nós tivemos Em 2009 O HN1 Vocês vão lembrar Do HN1 Não foi nessa proporção Que nós estamos vendo hoje Mas nós tivemos O HN1 Que também foi uma epidemia Pessoas também morreram Houve um problema Foi mais grave Do que foi na época Do inverno Então assim pessoal Vamos superar essa Claro Estamos numa travessia E vamos chegar Do outro lado Se Deus quiser Arranhados Pelados Um sem camisa Outro sem short Mas a gente vai Chegar do outro lado Vivo Graças a Deus Mas vamos nos preparar Que vem outra Daqui 5, 10, 15 anos E aí a grande pergunta Que eu gostaria de fechar Com essa pergunta Para você Léo Muita gente tem se perguntado É Como nós vamos chegar Ao final dessa epidemia Dessa pandemia Vamos chegar melhores Vamos chegar piores Vamos chegar do mesmo jeito Será que o brasileiro Vai mudar um pouco A sua concepção O seu comportamento Depois disso tudo aí Qual a leitura que você faz Eu já recebi até Alguns vídeos motivacionais Dizendo que Para acabar tudo isso Percebi um vídeo interessante De um cara Muitos anos no futuro Lendo um livro de história Para o Filim Você viu esse vídeo Contando Contando a história Contando Aqui em 2020 Teve um vírus E depois de lá para cá A humanidade melhorou tal Beleza São conjecturas Mas a minha opinião Você perguntou Minha opinião Posso ser muito sincero Fica à vontade Posso estar errado Eu acho que você vai falar A mesma coisa que eu sempre falo Não vai mudar em nada Para mim Todo mundo vai ser a mesma coisa Política vai continuar roubando Certo Pessoas vão continuar Assaltando Matando Enfim A gente vai continuar Sendo egoísta Como a gente é Porque eu falo Sobre essa questão Do comportamento Entendo Esse chegar em casa Tirar a sandália Deixar tudo ali fora Não entrar com a roupa da rua Porque Minha gente Esses hábitos de higiene Que estão sendo Colocados à mesa Agora Desculpa rapaziada Isso deve ser praticado Sempre Sempre E eu falo por mim Quantas vezes eu cheguei em casa Correndo para ver o jogo Entrei com um foguete Com a roupa Que eu vim na rua Com o sapato E tudo Pula em cima da cama E liga a televisão Porque já começou Já está um a zero Para o Fluminense Olha que beleza Então Quantas vezes nós fizemos isso Ao contrário de outras culturas Como os japoneses Por exemplo O cara tem Uma sandália De andar dentro de casa Uma de andar no quintal Uma de ir para a rua Tem todo esse O japonês Ele tem o oriental De maneira geral Tem muito essa questão Da consciência E aí a grande pergunta Que as pessoas fazem Será que nós vamos Eu por exemplo Confesso para os senhores Que eu gosto de um cinema Gosto de um teatro Gosto de ir num show Eu estou doido Para parar Acabar a quarentena Para eu poder voltar A esses espaços Mas eu que não sou Muito simpático A máscara Depois da quarentena Depois do coronavírus Vou continuar Indo ao cinema Aos shows Aos eventos De muita aglomeração Ao Maracanã Ver um jogo de futebol De máscara Eu vou olhar Eu particularmente Tomei isso para mim Depois que passar Tem muita gente Que reclama Flávio você não usa máscara Não usa máscara Eu estou lá dentro do mato E tal Não tenho essa Eu sou profissional de saúde Tenho cá os meus conceitos Mas os Os espaços públicos De aglomeração Tenham certeza Que eu vou De máscara Independente De ter corona Ou não ter corona Depois que a quarentena Passar E penso que nós Deveríamos fazer isso Já peguei o hábito Já comprei duas sandálias novas Tem uma de andar no quintal Tem uma de andar Dentro de casa E tem a que eu vou Para a rua Acho que a gente precisa Mudar esses conceitos Eu acho que essa É uma prática legal Que a gente pode mudar Nessa questão De compor Agora Quanto a político Ladrão pessoal Esquece Léo Desculpa Essa aí realmente Não, mas é solidariedade Vamos ficar mais solidários Depois disso Vamos amar mais Nossos pais Nossos velhinhos Pessoas falam que sim Eu acho que não Não vai mudar nada Certo Você falou Eu concordo com você Essa mudança de saúde É importante Agora Não tem só coronavírus Tem vários vírus Lógico É só o corona Isso E vírus não tão letais Não tão agressivos Mas que dão diarreia em nós Dão E pior Tem vírus não tão ruins Quanto o corona E tem outros que são piores Quanto o corona E estão entre nós Há muito tempo E a gente continua Não se comportando bem A minha amiga Jane Diz aqui Vamos chegar feridos Mas talvez mais humanos Talvez Tomara Eu acho que depois Todos vão ter Essa disciplina Do uso de máscara Eu por exemplo Eu por exemplo Estou colocando Isso aqui para mim E a Nicole diz assim Tomara que Jesus Volte logo Amém Nicole Amém Eu também Tenho essa esperança Muito obrigado Ou ele volta Mas a gente vai Para ele É Esses conceitos Devemos levar Para o resto da vida Diz aqui minha amiga Silvia Ferreira Então pessoal Eu quero agradecer Você que está conosco Até agora Agradecer aqui Meu amigo Léo Que sempre vem Nos dar essa aula Aqui Estar conosco aqui Agradecer muito Os amigos Que nos prestigiam Quem quiser compartilhar O nosso vídeo No seu Facebook Para quem quiser Mandar para um amigo Mandar para um colega Posteriormente Eu também coloco No meu canal No Youtube Para você acompanhar Isso Eu quero agradecer Muito carinho De todos Conosco Léo A palavra é sua Para se despedir Dos nossos Queridíssimos Seguidores Então Flávio Eu quero terminar Com uma frase Que eu tenho dito Muito para os meus clientes Muito mesmo Os maus pensamentos São como passarinhos Eles podem até Sobrevoar Nossa cabeça Só não podem fazer Ninho Porque se fizer ninho Vai fazer cocô Vai dar filhote Aí Ferrou de vez Então A gente não pode controlar Os maus pensamentos Mas eu posso Não dar vazão a eles Então Não deixe de fazer ninho Tá bom? Minha gente Não deixe Os maus pensamentos Fazer ninho Inclusive Eu não sei De onde ele saiu Aqui dentro do estúdio E tem um marimbono Rodando aqui Toda hora ele passa Aqui em cima Não senta na gente Não dá Vou deixar não Estamos de olho nele É mais ou menos isso Não é mesmo Ele aparecia no controle Se ele vier para cá Aí ele aqui Vai aqui Aí Vai falar Mal pensamento Vai embora Minha gente Muito obrigado Obrigado pelo carinho Um abraço grande Um beijo no coração Eu vou proceder Meu amigo Diego Charré Grande abraço Meu irmão Eu vou fazer o sorteio Pessoal E vou Mais tarde Informo na página Quem foi o ganhador Tem que passar lá Na minha amiga Mônica Pegar também o bolo Então para você Que estava chegando agora Hoje Vai rolar um sorteio Vai rolar um sorteio Para as mães Que acompanham o nosso programa E deixaram seus comentários Então eu vou finalizar Então eu vou finalizar aqui o programa Daqui a pouco Eu não tenho tempo hábil Para fazer aqui agora o sorteio Daqui a pouco eu informo Quem foi o ganhador do bolo Vou postar uma foto lá Com a minha amiga Mônica Apanhando o bolo Então fiquem atentos Ao Facebook de vocês Porque eu vou dar a mensagem No Facebook Vou mandar a mensagem Para o Facebook de vocês E vou fazer As meninas Por exemplo Principalmente Na hora que eu entregar Eu vou fazer uma foto Já está avisado Não tem que negócio Ah, mas o meu cabelo O meu cabelo Não está legal O batom E não sei Eu estou com a blusa Que está rasgada Aqui no braço Olha Se ajeita Porque Na hora que eu estiver Entregando o bolo Eu vou fazer uma foto Até porque Para que as pessoas vejam Que não é cascata Que não é lorota nossa Que realmente Pegamos o bolo com a Mônica E entregamos alguém Não foi eu e Léo Que comemos Vou dar uma dica Para os seus ouvintes De máscara ninguém é feio Olha só de máscara Tapa o rosto todo Faz uma pose assim Então minha gente Um abraço grande Um beijo no coração Mais uma vez Obrigado ao Léo Por passar essa tarde Conosco aqui Dando ensinamentos Maravilhosos E eu vou ficando por aqui Jane Muito obrigado pelo carinho Beijo grande para você E a todos os amigos Nos prestigiando Valeu pessoal Tudo de bom Segunda-feira eu volto Com mais um programa Flávio Azevedo Falou gente Abraço grande Tudo de bom Tchau 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 Tchau